Sejam muito bem-vindos ao canal do Trouxa, aqui é o seguinte gente, aqui não tem enrolação, vocês não devem estar entendendo nada né, então peraí, ó eu decidi fazer um audiobook do meu livro né, é um presente para vocês por conta de eu ter atingido os 10k né, os 10 mil inscritos, falei mano, esse povo merece aí um presente, então tá aqui, não é todo mundo que consegue né, ter acesso ao meu livro, então, bom, sem mais delongas, vamos começar esse negócio aqui. Deixa eu só preparar aqui, eu não vou conseguir ver os comentários agora, tá gente, tô só entrando aqui pelo celular, pra ver como que tá o compartilhamento da tela, se vai ficar muito pequeno aqui, mas pelo que eu tô vendo tá suave. Ah não, tá de boa. Bom, então vamos lá gente, ó, esse é o livro Manual do Trouxa, ele é uma introdução né, ao pensamento filosófico, pra quem nunca estudou filosofia na vida, vai ter a oportunidade agora de começar, não sei se eu vou até onde que eu vou aqui né, mas a linguagem é bem simples e aí depois eu vou ver se eu deixo isso direto no canal ou se eu vou tirar, enfim, não sei, tô agindo conforme a minha espontaneidade aqui, então vamos lá. Essa capa foi feita pela Tabata Martins, maravilhosa, super talentosa, sobre o livro. Este é um livro de alguém comum, para pessoas comuns que desejam ser extraordinárias, uma coleção de pensamentos e reflexões filosóficas sobre a nossa existência, sobre tudo aquilo que faz com que existir pareça tão difícil e doloroso. Um manual de como viver de uma maneira que faça dessa experiência ser algo maravilhoso, algo que te dê a sensação de ser um afortunado apenas por estar vivo. Sobre o autor, eu poderia dar uma descrição falando meu nome, onde eu nasci, o que eu estudei, o que os outros acham de mim, isso é uma tremenda besteira. Tudo que você precisa saber sobre mim é que eu sou apenas um trouxa tentando deixar de ser alguém que, em certo momento da vida, perdeu a vontade de existir. Após um tempo, alguém que descobriu um sentido para essa existência, uma maneira de lidar com a dor, o tédio, a felicidade. Alguém que simplesmente quer ter uma existência potencializada e decidiu fazer isso, entre outras coisas, através desse livro. Nessa jornada que se inicia aqui, não serei seu guia, mas seu companheiro de viagem. Vamos, entre outras coisas, buscar a razão por trás do que nos faz sentir bem e mal. Algo que eu não sou, mas eu uso e tenho. Michael Fell, brasileiro de Campinas, São Paulo, formado em publicidade e propaganda, amante de filosofia, youtuber, idealizador e apresentador do canal do Trouxa, amante dos animais e da natureza, cantor nas horas vagas e agora um escritor. Bem-vindo ao começo da melhor época da sua vida. Sumário. Capítulo 2 Capítulo 3 Sobre a dor e o suicídio Uma visita ao inferno Ser ou não ser A função da dor e o problema da vida social A contradição do suicídio Encarar a dor com serenidade A vontade de morrer te ensina a apreciar a vida Sobre o amor Aspecto biológico O porquê amamos Amar com sabedoria Sobre o ódio Capítulo 6 Sobre o medo Capítulo 7 Sobre a frustração Como surge a frustração A ilusão do merecimento Quando o melhor acontece Capítulo 8 Sobre relacionamentos Como se relacionar com sabedoria Como se relacionar com sabedoria Quem merece nosso tempo Pessoas Água Capítulo 9 Sobre ofensa, calúnia, difamação O que é honra? Como lidar com difamadores e possíveis ofensores? Capítulo 10 Sobre moral e ética Não dê opinião, dê argumento A função do debate Como nunca perder um debate O que é moral? O que é ética? Entendendo a função da ética Diferença entre moral e ética Sobre impostos Uso do cinto de segurança Sobre beber e dirigir Sobre portar armas Sobre usar drogas Sobre casamento A conclusão dessa confusão Entre moral e ética Capítulo 11 Sobre política e arranjo social Existe um modelo correto? O indivíduo O estado natural O arranjo antiético Sobre os políticos A solução Capítulo 12 Sobre religião e espiritualidade Tudo pode ser falso O mito O que é Deus? O argumento do não cognitivismo teológico Para que serve a espiritualidade e religiões? Capítulo 13 Sobre ser gentil Os fantasmas do cotidiano Com as pessoas que potencializam nossa existência Ser gentil Ser gentil é diferente de ser trouxa Quem não merece gentileza Os riscos de aumentar o valor social Capítulo 14 Sobre sexo e masturbação Aspecto biológico Separação entre o natural e o vício Sexo e masturbação Sexo e sociedade Necessidade de sexo Versus necessidade de masturbação Quando não tiver sexo Sexo não é o vilão Capítulo 15 Sobre o coração partido Manoel do trouxa Aprendendo a viver Sobre existência e identidade Introdução O porquê fazemos o que fazemos E como fazer o que deveríamos fazer Você é você? Tem certeza? O que é você? Mais importante Por que você é você? Vou te dar alguns segundos Talvez minutos Para pensar nessa pergunta Quando tiver uma resposta Vá para o capítulo 1 Você que está assistindo essa live Depois de gravada Pausa ela e dá uma refletida aí Eu sou eu? Será que eu tenho certeza Que eu sou eu? Por que eu sou eu? O que sou eu? Eu quero uma resposta Qualquer resposta Aí você pode ir Para o capítulo 1 Vou aproveitar agora E dar uma olhada Nos comentários aqui Bom Quando vocês tiverem uma resposta A gente continua aqui Não, estou brincando gente A gente vai continuar Se você não tiver uma resposta Pensa aí Você é você Você tem certeza? Como você tem certeza Que você é você? O que é você? E por que você é você? Pensou em alguma coisa aí? Bom Vamos continuar então Sobre ser trouxa Primeiramente Vamos ao óbvio Você é algo Ao invés do nada A própria ideia de nada É um tanto absurda Pois qualquer coisa É alguma coisa Ao imaginar o nada Você consequentemente Acaba imaginando alguma coisa Então é impossível Imaginar o nada Vamos fazer um teste Pega um papel Alguma caneta Imagina o nada Escreva abaixo aí O que veio na sua mente Escreve aí nos comentários Dessa live Ah, eu imaginei Tal coisa Coloca aí O que você imaginou Ó Tá vendo? Acabei de provar Você imaginou um algo Alguma coisa Ao invés Do nada Identidade Outro questionamento Importante Talvez você não seja Seu corpo Duas coisas diferentes Não podem ser a mesma coisa Se não seriam a mesma coisa E não duas coisas diferentes Dê Mas então Se você não for o seu corpo Qual a relação entre você e ele? Se realmente a mente humana For algo indivisível E sempre atrelada ao seu cérebro Então a dúvida entre mente e corpo Estaria resolvida A resposta seria um certo monismo biológico Mente e corpo seriam parte da mesma coisa Porém em diferentes âmbitos Os processos mentais que temos São às vezes interpretados Como se fossem algo não físico Mas acontecem no cérebro E são parte do nosso mecanismo biológico Basicamente são reações químicas E impulsos elétricos Que acontecem na interação De nossas células cerebrais Neurônios Nada de mágico Ou espiritual ali Sabemos que você usa o seu corpo E ao agir O seu corpo é um meio utilizado Para alcançar um fim Então assertivamente Podemos afirmar Que você é o usuário Original de seu corpo Caso você seja seu corpo Você seria o usuário E o objeto ao mesmo tempo Acho que temos um problema Aqui Não? Caso esse assunto Entre monismo e dualismo mental Te interesse Recomendo o trabalho do filósofo John Searle E um adendo aqui Também o trabalho do Sam Harris Leia o livro Despertar do Sam Harris Você não é o seu nome Seu nome é apenas Mais uma das coisas Que você utiliza Nada do que você utiliza É você Pois uma coisa Não pode ser outra coisa Diferente Dã Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Bem diferente Então provavelmente Você cometeu E comete alguns erros Sobre você mesmo A única certeza Que podemos ter É que você é algo Que existe E está ciente disso Vou chamar esse álbum De trouxa Por quê? Porque esse é meu livro E minha live E eu te chamo Do que você quiser Orra Brincadeira ou não Na verdade Trouxa é quem faz Trouxice E por trouxice Eu defino Todo comportamento Que não potencializa A sua existência Eu sei O que você deve Estar pensando Mas Mike O que significa Potencializar Minha existência Vamos por partes Não sei se você Já parou Para pensar Mas a princípio Nós somos Obrigados a existir Mesmo se você Acreditar Que escolheu A forma Que existiria Nesse mundo Que habitava Num plano espiritual E escolheu Encarnar Isso não muda O fato De que antes disso Você passou A fazer parte Desse plano Por algum motivo Para escolher Você necessariamente Precisa existir Dã Algo que não existe Não escolhe Portanto A existência É um condicionante Da escolha O que podemos Decidir então É se continuamos A existir Ou não Uma vez que escolhemos Não acabar Com a nossa existência Teremos um capítulo Sobre suicídio Onde irei me aprofundar Nisso Temos outra escolha A fazer Existir de uma forma Que potencialize Nossa existência Ou não Ou se preferir Decidir entre Potencializar Nossa existência Ou nossa extinção O que é potencializar A existência É agir de maneira Que a mesma Seja experimentada Da melhor maneira possível Durante a maior parte De tempo possível São aqueles momentos Em que temos a impressão Que o tempo Está passando Mais rápido Nesse aspecto Existe uma divisão Fundamental Entre Esse melhor Esse melhor Deve ser interpretado Desculpa Esse melhor Deve ser separado Em viver em sociedade Sobre Iremos falar Dentro da filosofia Livro Estamos estudando Essa existência Existência Pode ser objetivo Ou subjetivo Vamos entender Os dois conceitos E como conhecê-los Objetivo Significa que estamos Focados no objeto Algo que não dependa Da opinião Ou interpretação De sujeitos Subjetivo É quando o foco Está no sujeito E não no objeto Tratando-se Da existência Potencializada Podemos separar Assim Exemplos De potencializadores Objetivos São aquelas coisas Que intrinsecamente Fazem parte De uma existência Plena Como a vida Racionalidade Liberdade Sem qualquer Uma dessas Três Jamais teríamos Uma existência Potencializada Sem vida Você não existe Como ser consciente A não ser Que existam espíritos Não entrarei Nesse mérito Agora Sem racionalidade Você não consegue Interpretar a realidade Você não consegue Fazer julgamentos Ao escolher Os melhores Os meios Para melhor Alcançar seus objetivos Você basicamente Seria um Robô biológico Respondendo a estímulos E buscando Satisfazer Suas necessidades Básicas Sem liberdade É impossível Realmente Buscar aquilo Que potencializa Sua existência Pois o escravo Nada mais é Que um meio E não um fim Em si mesmo Se você não É livre Seja por uma ação Direta ou indireta De outro indivíduo Você pode Almejar Fins Mas não possui A ferramenta Básica Para buscar Os meios Que te levarão A esse fim Ser livre É ser responsável Por suas ações E poder escolher A forma de reagir Aos estímulos Que recebe Basicamente É ter o monopólio Das decisões Sobre a própria vida É importante lembrar Que liberdade plena Não existe Sempre haverá Alguma limitação Pois não podemos Fazer Saber Conhecer Tudo Nossa própria existência É condicionada A certas Restrições O que você irá Começar a refletir Nesse livro É o quanto Suas decisões Estão vindo De você Ou de outros O motivo Que muitas vezes Nos colocam Em situações Que não potencializam Nossa existência É justamente esse Agimos simplesmente Para nos adequarmos A um padrão Para sermos aceitos Por um grupo Para agradar Alguém específico Ou porque nos foi Ensinado assim Chega Sentido da vida E propósito O que iremos Trabalhar aqui São ferramentas Reflexivas Para te tirar Do automático Você não sabe Até quando Irá existir A coisa mais importante Na sua vida É você A mais preciosa É o seu tempo Antes de agir É lógico E inteligente Refletir E ponderar Suas escolhas Pense nesse momento O que eu quero Por que eu quero O que eu quero Qual a melhor versão Que você consegue Imaginar de si próprio Qual motivo É essa versão Que você considera A sua melhor Quão distante Você está Dessa versão Talvez você precise De alguns minutos Para refletir Sobre essas questões Tudo bem Essa é exatamente A minha intenção Desde que você leu As primeiras páginas Desse livro Você fez filosofia Temos a ideia Errônea De que para estudar Filosofia Alguém precisa ser Uma pessoa Extremamente culta Com um vasto Conhecimento acadêmico Erudita Dotada de um Intelecto superior Não Tudo que você Precisa Para alcançar Para começar A desenvolver Sua mente filosófica É curiosidade E vontade De pensar Se você tiver Essas duas coisas O resto Será consequência Nos próximos assuntos Queremos nos aprofundar Vamos usar as áreas Da ontologia E epistemologia Qual a essência Do objeto Que estamos analisando E qual o nível De entendimento Que temos sobre ele Será que o que sabemos Está de acordo Com a realidade Essa será a nossa viagem No decorrer desse livro Vamos recapitular Algumas premissas Que foram colocadas Até aqui Um Você existe Dois Você não escolheu existir Três Você não sabe A duração total Da sua existência Quatro Você é algo Ao invés do nada Cinco Você age Seis Ao agir Você potencializa A sua existência Ou a sua extinção Sete A não ser que sua intenção Seja se suicidar Não faz sentido Agir de maneira Na qual você potencialize Sua extinção Oito Temos dois estados Básicos Da existência O de estarmos Satisfeitos E o de estarmos Insatisfeitos Nove Temos três estágios Da existência Dentro de uma situação Satisfatória Ou insatisfatória São eles A dor excruciante O tédio E a felicidade Dez Existem coisas Que controlamos E coisas Que não controlamos Ambas Podem potencializar Nossa existência Ou nossa extinção Vou dar a você Caro leitor E ouvinte Um tempo Para ler Essas dez premissas Calmamente Refutá-las Ou aceitá-las Antes de continuarmos Nossa caminhada Caso você as tenha Aceito Te convido Para o próximo capítulo Farei uma pequena pausa Aqui para dar uma olhada Nos comentários Ok Interessante Bom Sobreviver em sociedade De onde vem Minha trouxice Função de um arranjo social Seria natural Que a primeira reflexão Que fôssemos fazer Tivesse que abordar o tema Viver em sociedade Não se espante Se no final Desse capítulo Você sentir vontade De ir morar Numa cabana Isolada Numa montanha Por que vivemos Em sociedade Qual o impulso Que nos levou a isso E quais as consequências Que essa maneira De viver Nos traz Será que viver Em sociedade É algo que potencializa Nossa existência Ou nossa extinção A resposta Dessas perguntas Irá nos mostrar Se viver assim Nos faz trouxa Ou não Antropologia É a área Que estuda O ser humano Ao pensar De maneira Antropológica E considerando A biologia Podemos decidir O seguinte Passamos A nos relacionar Com outros seres humanos Pelo aspecto biológico Da reprodução Isso ocorre Com todas as espécies Que necessitam De um macho E uma fêmea Para gerar Um outro ser Dessa mesma espécie Levando isso Em consideração Podemos definir Que o primeiro Arranjo social Que tivemos Foi a família Composta por um casal De macho E fêmea E posteriormente Os filhos Desse casal É fácil De imaginar Que havia Mais de um casal Vivendo nesse Tipo de arranjo E isso Possa ter gerado Alguns conflitos Os quais Aconteciam Devido a escassez Pois Dois ou mais Indivíduos Desejariam Usar o mesmo Recurso escasso No mesmo momento O fato De existirem Conflitos Pode ter Ocasionado Algumas reações A primeira Lutas Entre essas Famílias Para conquistar A força e o direito De usar os melhores Recursos escassos Segunda Famílias Nômades Que para evitar Conflitos Sempre se mudavam Ao encontrar Outros humanos Terceira Famílias unindo-se Para formar Um arranjo social Mais forte E intimidar Possíveis agressores Ou seja Temos a primeira Idéia Do que viria A se tornar Um grupo Composto de indivíduos Como tribos Aldeias Vilas E futuramente Cidades Qual o motivo Disso? Proteção Afim de potencializar Nossa existência Como espécie Essa dedução É importante Pois iremos voltar Nela em alguns momentos Ora Se o motivo De vivermos Em sociedade É nos proteger Potencializar Nossa existência Nada mais justo Do que fazer Uma análise Dessa sociedade E descobrir Se ela está Cumprindo Essa função No final No final Indica que estamos Potencializando A nossa existência São mecanismos Biológicos De freio E incentivo Justamente Para que a nossa Espécie Prospere E a vida Se espalhe Em posições Biológicas Algumas coisas Como medo Empatia Repulsa Cobiça Admiração Ciúmes Raiva Não falarei de amor E ódio agora Pois existe um capítulo Apenas sobre eles São sentimentos Que existem Justamente Com essa finalidade São hormônios Barra neurotransmissores Liberados Em nossa Corrente sanguínea Por mais que Às vezes Nós romantizamos Esses sentimentos A verdade Sobre eles É simplesmente Ontologicamente Nossos sentimentos São indicadores Biológicos Que existem Para potencializar A nossa existência Como espécie Tudo bem Até aqui Leitor Barra ouvinte Tá ficando com sono? Prometo Que já tô chegando A uma conclusão Importante Relacionada A tudo isso Não é nada Complexo Vamos resumir Um Vivemos em sociedade Pois a princípio Nos sentimos Mais protegidos Dois Possuímos Alguns indicadores Sentimentos Se nossa existência Está sendo Potencializada Ou não Três A função biológica Da existência De uma sociedade É potencializar A existência Dos indivíduos Que fazem parte Dela Caso contrário Não faria sentido Juntar-se a ela Quatro Biologicamente falando Nós somos Programados Para buscar Um comportamento Que potencialize Nossa existência Somos programados Para buscar O prazer Ao viver Em sociedade Nem sempre A busca Por prazer Irá potencializar A nossa existência Pois existem Outros indivíduos Fazendo a mesma Busca Nesse processo Podem acontecer Conflitos Seis Dentro de uma Sociedade Só existem Duas maneiras De resolver Um conflito A maneira Violenta E a maneira Não violenta Irei Me aprofundar Nesse aspecto No capítulo Sobre ética Agora eu vou te provocar Tá preparado? Com base no conhecimento Que você obteve Até aqui Me responda O porquê fazemos O que fazemos E como fazer O que deveríamos fazer Você é você Tem certeza? O mais importante Por que você é você? A resposta A resposta da primeira Pergunta Não é tão óbvia Pois quando eu coloco Deveríamos fazer Temos uma palavra Carregada de sentido A palavra Dever Essa palavra Só faz sentido Se eu estiver falando Em viver numa sociedade Ou considerando Uma obrigação espiritual Transcendental A palavra Transcendental Significa Que algo está Além dos limites Físicos Da nossa existência Comumente atribuída A divindades Ao utilizá-la Aqui Eu me refiro A uma obrigação Que foi imposta Por um deus Ou deuses Que nos tenham Criado Portanto Quando alguém Te perguntar O que você Deve fazer Para responder Você precisa saber Em qual contexto Essa palavra Está sendo usada Contexto espiritual O seu dever Será conhecido A partir da religião Ou conjunto De crenças Que você tenha Dependendo Da religião O dever Pode ser Diferente No cristianismo Por exemplo É comum O dever De fazer sexo Apenas dentro De um casamento Em outras religiões É comum O dever De guardar O sábado Então Posso te perguntar Você possui O dever De ser espiritualizado Ou de ter Uma religião No sentido Ontológico Acredite ou não Você não possui Nenhum O conceito De dever Já contém Implícito Estar Em dívida Ou seja Por essência Ninguém nasce Em dívida Com ninguém A única maneira De alguém Nascer Com uma dívida É essa pessoa Nascer escravo Porém Essa dívida Foi simplesmente Algo imposto Pela força E coerção E não Uma ação Voluntária Portanto Se alguma divindade Te criou E te condicionou A qualquer Dever Perante ela Meu amigo Se você acredita Nisso Você logicamente Acredita Que é um escravo Talvez Você ame Seu mestre Mas isso Não anula O fato De você ser Um escravo Caso sua crença Seja verdadeira Entende O motivo Da premissa Ninguém Escolhe Existir Ser tão Importante Agora vou te dar A conclusão Dessa primeira Reflexão Por que fazemos O que fazemos E como fazer O que deveríamos Fazer Você já nasceu Inserido Numa sociedade Essa sociedade Possui valores Visões de mundo Religiões E obrigações Colocadas A você Sem que você Escolhesse Tê-las Ou não Você foi Ensinado Que existe Um modelo De existência Que é o que deve Ser seguido Desde criança Seja esse modelo No aspecto moral Ou ético Biologicamente Você possui Um impulso De sobrevivência Esse impulso Te causa Uma necessidade De aceitação E existe Uma chance De que isso Tenha trazido Um conflito Interno Em você De um lado As coisas Que você gostaria De fazer Porém Que são Proibidas Ou mal vistas Dentro De nossa sociedade Por outro lado Coisas que você Não sente A menor vontade De fazer Mas que faz Por medo De rejeição Boicote Social Ou simplesmente Por não Querer ser Preso Pagar impostos É um bom Exemplo disso Então aqui Temos uma conclusão Da primeira Pergunta Que eu coloquei Nesse livro Você faz O que faz Pois acredita Que deva ser Aceito Pela sociedade Que está inserido O peso De viver Em sociedade Consequência Disso Pessoas Vivendo Vidas No automático Apenas Reproduzindo Comportamento Observado Ou ensinado De maneira Robótica E repetitiva Pessoas Infelizes Que trabalham Empregos Que odeiam Pessoas Trancadas Em armários Repressores Onde sua Sexualidade É demonizada Pessoas Que são Manipuladas Como marionetes Pessoas Que buscam Prazer O tempo Todo Para esquecer A realidade Que vivem Pessoas Escravas De vícios Remédios Ou De seus Impulsos Biológicos Pessoas Trouxas Ah Ironia Imaginem Se nossos Ancestrais Soubessem Que no Futuro Nossa Sociedades Tão Chiques Tão Tecnológicas Tão Cheias De saber Iriam Ser Mais Devastadoras Do que Qualquer Catástrofe Natural Ou Perigo Biológico Que eles Têm Enfrentado No passado É É bem Verdade Que a Cooperação Fez Nossa Espécie Crescer E se Multiplicar Porém Seria Ingênuo e Romântico Ignorar O fato De que A exploração A imposição Do mais Forte Sobre o mais Fraco Também O tenha Feito Talvez Até Mais Guerras Estupros Escravidão Roubos Tudo Isso Fez Com Que a Humanidade Crescesse Mas Simplesmente No sentido De quantidade De seres Humanos Existentes Você Vive num Mundo Onde Civilizações Inteiras Foram Criadas Com Derramamento De sangue Inocente Humanos Foram Transformados Como Meios De outros Humanos E eu Não estou Falando De lutas De classes Aqui Mas Sim De indivíduos Sendo guiados Por seus Impulsos Biológicos A origem De todos Esses Conflitos A Escassez Escassez Inesorável Que faz Com que Viver Em sociedade Tenha se Tornado Algo Extremamente Tóxico O indivíduo Corrompido Pelo Coletivo O seu Eu Desaparece Como uma Gota De água Doce No meio De um Mar Salgado Quem É Você Qual O motivo De você Ser Você Nadar Contra Maré Ser Escasso A A primeira Coisa Que vai Te fazer Aprender A lidar Com essa Sociedade É justamente Descobrir Isso Não seja Covarde Fugir Se isolar Seria uma Solução Precipitada Ela não Deve ser Totalmente Descartada Talvez O que Potencialize Sua existência Seja justamente Viver Alheio A Humanos Longe De toda Violência Julgamentos Hipocrisia Máscaras E Preconceito Mas Existe Outra Alternativa Aquela Que irá Fazer Com que Sua Existência Seja Potencializada Essa Alternativa É Se Tornar Escasso Mas Mike Como Eu faço Isso Simples O primeiro Passo É Aprender A Desenvolver A Mente Filosófica Temos Feito Isso Desde Que Você Abriu Esse Livro Ou Entrou Nessa Live Ou Abriu Esse Vídeo Vamos Aprender A Separar Algumas Coisas O que A gente É O que A gente Quer O que Os Outros Querem De Nós Para Isso Voltaremos Para Ontologia E Epistemologia 1 Existe A versão Que você É Objetivamente 2 Existe A versão Que você Acredita Pensa Que é 3 Existe A versão Que as Outras Pessoas Acham Que você É 1 A versão Que você É Objetivamente Essa Versão É Aquilo Que existe Independente Da sua Opinião E Opinião De Terceiros São Suas Ações O Espaço Que você Ocupa O Quão Notado Você É Ou Pode Ser Basicamente Essa Versão Essa Versão É O Quanto Você Interage Na Realidade O Grau De Influência Que você Exerce Sobre A Matéria E Energia De maneira Mais Simples Tudo Que você Tudo Sobre Você Que pode Ser Interpretado Por sujeitos 2 A versão Que você Acredita Que é Sua Interpretação Da versão 1 3 A interpretação Dos outros Sobre a versão 1 E 2 Complicado? Vamos simplificar Ontologicamente Sua essência Você É Algo Que Existe E Está Ciente Disso Um Ser Vivo Que Possui Experiência Em Primeira Pessoa Inserido No Espaço E Tempo Talvez Tenha Sido Um Mero Acidente Biológico Talvez Tenha Sido Criado Por Deuses Ou Um Deus Epistemologicamente Você É Alguém Que Possui Necessidades Biológicas Comer Sexo Dormir Cagar Que Tem Uma Nacionalidade Cultura Possui Valores Crenças Medos Anseios Paixões Que Ama Algumas Coisas E odeia Outras E que Provavelmente Tenha formado Uma imagem De si Próprio Baseado Na sociedade Que você Foi Inserido Nas Experiências Que Teve Interagindo Com Outros Humanos Em Estereótipos Que Aprendeu A admirar E Buscar Alcançar Esse É Você O que Faremos Com Tudo Isso Iremos Agora Refletir O que Faz Sentido Que Você Busque E O que Faz Sentido Que Você Jogue Fora Da Sua Vida A Parte Ontológica Sua Essência Faz Com Que Você Busque Os Melhores Recursos Escassos Disponíveis Ou Seja Você Quer Dormir Num Local Mais Seguro Transar Com Melhor Ou Melhores Parceiros Sexuais Comer As Melhores Comidas Você Não Quer Apenas Satisfazer As Necessidades Biológicas Mas Quer Fazer Da Maneira Que Considera A Mais Plena Possível Utilizando Os Recursos Mais Valorosos Ao Seu Ver Aí Que Está O Problema O Que Eu Quero Versus O Que O Outro Quer O Problema Reside No Fato De Que Muitas Das Coisas Que Você Dá Valor Hoje Só Passaram A Ter Valor Pois Você Sabe Que Muita Gente Admira Essas Coisas Esse É Novamente Aquele Gatilho Mental Da Escassez Você Deseja O Que Poucas Pessoas Podem Ter Você Deseja Aquilo Que Irá Te Trazer A Maior Admiração E A Provação Social No Fundo Você Deseja Aquilo Que Irá Te Passar A Maior Sensação De Proteção Segurança Conforto Você Continua Sendo O Homem Primitivo Que Entra Num Arranjo Social Pensando Em Potencializar Sua Existência Como Indivíduo Ou Espécie Lembra Dos Indicadores Biológicos Prazer Pois Bem Muitas Vezes Na Sua Vida Você Deve Ter Encontrado O Seguinte Dilema Conseguiu Algo Que Muita Gente Queria Algo Escasso Algo Que Te Trouxe Muita Aprovação Social Algo Que Pouca Gente Conseguiu E No Entanto Logo Após Conseguir Isso Você Foi Preenchido Por Um Enorme Vazio Parece Que Todo Tempo Energia Que Gastou Pra Conseguir Essa Coisa Não Valeu De Nada E Por Mais Que Ele Trouxe Aprovação Social No Fundo Tornou Sua Existência Miserável Todos Queriam Ser Você Naquele Momento Menos Você Você Se Formou Conseguiu Aquele Emprego Transou Com Aquela Pessoa Que Todo Mundo Admirava Comprou Aquele Carro Ou Casa Que Tanto Sonhou Encheu Alguém De Porrada Humilhou Alguém Que Muita Gente Detestava Ou Destratava Mudou Visual Tudo Isso Só Fez O Vazio Aumentar Ou Então Te Apresentou Um Vazio Que Até Então Não Existiu Estava Escondido Durante A Infame Busca Você Se Tornou A Uma Versão De Valor Para Os Outros Porém Uma Versão Diferente Da Qual Imaginou Que Seria Esse Aspecto É Fundamental Para Deixarmos De Nos Frustrar E Ficarmos Infelizes Dentro De Uma Sociedade O Primeiro Filtro A Fazer É Pensar No Motivo Que Queremos As Coisas Que Queremos Se A Razão For Simplesmente A A Existe Uma Grande Chance De Que Ao Conseguir Isso Iremos Sentir O Vazio Existencial Lembre-se A Coisa Mais Importante Em Sua Vida É Você Se O Objetivo De Viver Em Sociedade É Potencializar A Sua Existência Então Não Faz Sentido Você Agir Buscando A A Provação Social Uma Vez Que Sabe Que Ao Conseguir Essa A Provação Isso Fará Você Se Sentir Miserável É Melhor Ser Desaprovado Socialmente Em Certo Nível Fazendo Coisas Que Te Fazem Sentir Orgulho Em Ser Quem É Do Que Coisas Que Outros Te Admirem Porém Fazem Você Sentir Vontade De Ser Outra Pessoa Ou Simplesmente Tornam Sua Existência Um Fardo Essa É A Lição Desse Capítulo Viva Em Sociedade Se Quiser Porém Busque Potencializar Por Por você Não Pelos Outros Independente Da Escolha Que Você Fizer Muitos Irão Te Odiar Outros Te Amarem Muita Gente Vai Te Ignorar Em Todas Essas Alternativas A Que Irá Te Fazer Sentir Melhor É Justamente Aquela Que Potencializar A Sua Existência Por Ser Sua Escolha E Não A Dos Outros Isso Vale Para Todas As Áreas Da Sua Vida A Ilusão Do Livre Arbítrio É Importante Você Saber Que Nenhuma Das Nossas Escolhas É 100% Nossa Barra Imposições Biológicas Muitas Delas São Reflexos Da Educação Que Tivemos Das Nossas Crenças De Ícones Que Tivemos Quando Éramos Crianças Ou Simplesmente Por A Acharmos Que Essas Escolhas Nos Trarão A Melhor Ascensão Social O Critério Continua O Mesmo Reflita Se Após Obter O Resultado Desejado Você Sentirá Orgulho Em Ser Quem É A Melhor Sensação Que O Indivíduo Pode Ter É Estar Feliz Simplesmente Por Existir Busque Essa Versão De Sua Vida Para 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 Saber Quem Você Quer Ser Você Irá Precisar Você Irá Precisar Testar Versões Distintas De Si Mesmo Ir a Locais Variados Interagir Com Pessoas Diferentes Fazer Coisas Novas E o Mais Importante Você Irá Precisar Aprender A Estar Sozinho Assuma Uma Realidade Na Sua Cabeça Onde Todos Te Odeem E Te Repudiem Imagine Que Você Passou A Viver Só No Começo Talvez Você Se Sinta Mal Por Estar Sozinho A Solidão Irá Te Trazer Seus Priores Demônios A tona Ali Suas Máscaras Caem É Você Contra Você Com O Tempo Seu Cérebro Irá Se Adaptar Você Vai Perceber Que É Libertador Estar Alheio Ao Julgamento E Pressão De Nossa Sociedade Aos Poucos A solidão Se Tornará Solitude Aí Você Irá Aprender Uma Verdade Que Te Libertará De Toda A Opressão Social Ontologicamente Você Não Precisa Da Aprovação De Ninguém Além De Si Mesmo Tudo Que Falarem Pensarem Ou Imaginarem De Você Irá Cair Em Duas Alternativas Ou Será Verdade Está De Realidade Esse Fato É Amoral Ou Seja Não É Nem Bom Nem Ruim Apenas É A Maneira Com Que Você Lida Com Isso Pode Potencializar Sua Existência Ou Sua Extinção Sobre A Necessidade Biológica De Aprovação E De Aceitação Social A Resposta É Muito Simples Se Você Quer Que A Sociedade Te Aceite Você Só Precisa De Uma Coisa Oferecer Algo Que Muita Gente Dê Valor Gente O suficiente Para que Você Tenha Um Certo Status Estabilidade Financeira E Potenciais Parceiros Sexuais Com Isso Você Vai Se Desprender Da Aprovação Social Pois Será Escasso O Jogo Se Inverte Outras Pessoas Irão Buscar Ser Aprovadas Por Você Tudo Isso Vai Começar Com A Mente Filosófica E Autoconhecimento Uma Pequena Pausa Antes Do Capítulo 3 Para Olhar Os Comentários Aqui Gente É Não vai Dar Para Ficar Acompanhando O chat Tá Gente Mas Eu Vou Ler Tudo Depois Tá Bom Vamos Para o Capítulo 3 Ah Esse É Brabo Sobre A Dor E Suicídio Uma Visita Ao Inferno Vai Ser Um Desafio Para Escrever Esse Capítulo Hoje Faz Exatamente Um Ano Do Que Até Então Tinha Sido O Pior Momento Da Minha Vida Um Câncer Na Família Morte Termino De Um Longo Relacionamento Me Autoestima No Lixo Meu Futuro Havia Se Tornado Um Borrão A Consequência Minha Vontade De Existir Havia Sumido Suicídio Era um Pensamento Frequente Às Vezes Eu Penso Que O Que Me Manteve Vivo Além Do Amor Que Sinto Por Algumas Pessoas Foi A Idéia De Causar Lhes Mal Que Me Incomodava Mas Sendo Completamente Sincero Não Foi Isso Pois Caso Eu Morresse Eu Me Tornaria Alheio A Existência Deles Não Ver Suicídio Logo Não Faria A Menor Diferença Minha Pequena Existência Ter Terminado O Que Me Salvou Foi A Filosofia Seguinte Suicídio É Superestimado Significa Apenas Que Alguém Não Quer Mais Sentir Dor Ou Tédio Vou Explicar Isso No Decorrer Desse Capítulo Normalmente O Que Nos Causa Tamanho Espanto A Nos Depararmos Com Isso É Nosso Freio Biológico Simplesmente Um Mecanismo Da Natureza Para Preservar Nossa Espécie Afinal Seria Uma Visão Um Tanto Incomum Uma Espécie Essencialmente Suicida A existir Por muito Tempo Não Estou Colocando Nenhum Juízo De Valor É Importante Que Você Entenda Que A Partir De Agora Irei Junto Com Você Fazer Uma Dedução Sobre Nossa Existência E Os Motivos Que Nos Fazem Sofrer E Qual A Lição Que Podemos Tirar Disso A Grande Pergunta Desse Capítulo Será Faz Mais Sentido Parar Ou Continuar Existindo Ser Ou Não Ser Primeiro Vamos Precisar Entender Um Poco Sobre O Mecanismo Da Dor Temos Aquela Dor Física Como Sentimento De Encostar Numa Panela Quente Ou Bater O Deidio Do Pé Na Quina Do Sofá E Temos Aquela Dor Que Parece Algo Mais Emocional Que Às Vezes Não É Provocada Por Um Contato Físico Mas Sim Por Uma Lembrança Por Palabras Ou Pelo Fato De Algo Não Acontecer Da Maneira Na Qual Imaginamos Recomendo Que Você Sente E Relaxa Agora Preciso Te Contar Algo Que Talvez Te Deixe Um Pouco Incomodado É Uma Verdade Objetiva Que Irei Deduzir Com Você E Pode Ser Encarada Como Primeiro Passo Para Que Você Comece A Ter Uma Mente Filosófica E Desenvolva Sua Inteligência Emocional Nem As Coisas Boas Ou Ruins Duram Para Sempre Pense A Respeito Disso Todas As Expectativas Que Você Tiver Durante A Sua Existência Irão Terminar Em Algum Momento Sejam Elas Boas Ou Mas A Sua Experiência Em Existir Por Exemplo Irá Terminar Um Dia Uma Vez Que Você Entende Isso Você Pode Parar De Ter Aquele Apego De Que Você Nasceu Para Ser Feliz Essa É Uma Das Maiores Mentiras Que Nos Ensinam E Nos Fazem Ser Indivíduos Fracos Mimados E Completamente Indefesos A Crueldade De Nossa Existência Por Outro Lado Você Não Nasceu Para Sofrer Entenda Isso O Sofrimento É Apenas Uma Ferramenta Assim Como A Felicidade Ambas Nada Mais São Do Que Uma Quantidade De Hormônios E Neurotransmissores Produzidos Para Estimular Ou Inibir Um Comportamento Seu Cérebro Produz Esses Hormônios E Neurotransmissores Com A Finalidade De Potencializar A Sua Existência A Função Da Dor E O Problema Da Vida Social Basicamente Podemos Colocar Assim Quando Você Sente Dor É Um Aviso De Que Seja Lá O Que Estiver Acontecendo Deve Ser Interrompido É o Alerta Que Recebemos Quando Sentimos Prazer É o Exato Oposto Significa Que Nosso Cérebro Está Está Fornecendo Uma Recompensa Um Aviso De Que Seja Lá O Que Houve Deve Ser Estimulado Qual Problema Nisso Viver Em Sociedade Pense Comigo Um Sujeito Isolado Numa Ilha Tem Toda Sua Vida Direcionada Através Desses Dois Mecanismos Ele Não Precisa De Ética Leis Pois Não Há Outros Indivíduos Dos Quais Ele Deva Qualquer Consideração Nesse Sentido O Bem Mal É Definido Pela Dor E Prazer Se Causa Dor É Mal Se Causa Prazer É Bom Porém Ao Viver Em Sociedade Muitas Vezes Somos Estimulados A Um Tipo De Comportamento Que Nos Causa Dor Porém Ao Fazê-lo Recebemos Uma Certa Aprovação Social O Que Em Teoria Deveria Nos Causar Prazer E É Aí Que Nosso Mecanismo Primitivo De Potencializar Nossa Existência Quebra Muitos Comportamentos Que Nos Causariam Prazer São Reprimidos Pense Em Alguém Que Tem O Sonho De Ser Um Dançarino Quando Essa Pessoa Dança Ela Se Sente Livre Plena Como Se Estivesse Encontrado A Razão De Sua Existência Entretanto Imagine Essa Pessoa Dentro De Uma Família Que Repudia A Dança Que Acha E Que Não Deve Ser Levado A Sério Imagina Que Esse Dançarino Imagina Esse Quase Dançarino Tendo Que Escolher Entre Fazer Atividade Que Ele Faz Feliz E Atividade Que As Pessoas Que Ele Supostamente Ama E Que Foram Responsáveis Por Sua Criação Querem Que Ele Faça Qual Seria Sua Escolha Talvez Você Já Tenha Feito E Nem Se Deu Conta Esse É Só Um Exemplo De Como Nosso Mecanismo De Dor E Prazer As Vezes Perdem Sua Função Devido Aos Diferentes Dilemas Que Temos Ao Nos Relacionarmos Com Outros Humanos Quanto Quanto Da sua Felicidade Depende Mais Do Outro Do Que De Você Isso É Com Certeza Uma Fórmula Para O Desastre Vamos Voltar A Essência Do Nosso Ser Ontologicamente Nós Não Nascemos Para Sermos Felizes Ou Tristes Caso Algum Deus Nos Tenha Criado Com Propósito Específico Aí Essa Informação Estar Incorreta Mas No Caso De Sermos Apenas Um Acidente Biológico Então Nós Não Temos Nenhum Propósito No Sentido Existencial Biologicamente Nosso Único Propósito Como Seres Vivos É Nos Reproduzirmos E Perpetuar Nossa Espécie Isso Ao Mesmo Propósito De Qualquer Outra Forma De Vida Do Elefante Da Formiga Do Gatinho Bonitinho Da Barata Nojenta Biologicamente Falando Tua Existência Tem Tanto Propósito E Significância Quanto A Existência De Uma Barata As Baratas No Entanto Imagino Que Sofrão Menos Se Você Entender Isso Irá Ter Uma Outra Mentalidade Quando A Dur Vier Pense Nas Piores Coisas Que Te Aconteceram E Tire Todo Propósito Místico Delas Tudo Aquilo Que Te Fez Acreditar Que Um Deus Estava Te Punindo Ou Que Você Estivesse Sendo Amaldiçoado Ou Pagando Pelo Karma Imagine Que As Coisas Ruins Que Aconteceram Porque Você As Interpretou Assim Esse Conhecimento Irá Salvar Sua Vida Qualificando Como Ruins Vamos Repetir Imagine Que As Coisas Ruins Aconteceram Porque Você As Interpretou Qualificando As Como Ruins Esse Conhecimento Irá Salvar A Sua Vida Vamos Entender Um Pouco Sobre Os Conceitos De Bom E Ruim Ontologicamente São Conceitos Que São Sempre Subjetivos Pois Apenas Sujeitos Podem Considerar Algo Bom Ou Ruim São Relativos Pois Algo Que Faz Alguém Se Sentir Mal Pode Fazer Outro Se Sentir Bem Nada É Bom Por si Só Ou Mal Por si Só Isso Sempre Irá Depender De Quem Interpreta Essa Coisa Parece Estranho No Começo Mas Posso Te Dar Inúmeros Exemplos A pior Tragédia De Alguém Desculpa A pior Tragédia Que Alguém Pode Passar Pode Ser Exatamente A melhor Coisa Que Já Aconteceu Com Outra Pessoa Pense No Caso De Alguém Que Perdeu Todos Que Amam Um Acidente Terrível Agora Pense Que No Mesmo Acidente Alguém Recebeu Uma Gigantesca Indenização E Finalmente Pôde Realizar Suas Metas E Descobrir Seu Sentido De Existir O Mesmo Fato Interpretado Por Sujeitos Diferentes É Visto De Maneiras Diferentes Então Basicamente O Primeiro Passo Para Entender A Dor É Aceitá-la Como Não Sendo Nem Boa Nem Ruim É Apenas O Indicador Se Você Está Sentindo Dor Nesse Momento É Porque Algo Deve Ser Mudado Na Sua Vida Esse Desconforto É Seu Cérebro Te Enviando Um Sinal Se Você Tiver Uma Mente Um Pouco Mais Otimista Pode Entender Da Seguinte Maneira Que Bom Que Estou Sentindo Dor Significa De Descobrir Que Algo Está Errado Ao Resolver Esse Algo Irei Melhorar Em Algum Aspecto Da Minha Vida Se Você Tiver Uma Perspectiva Mais Pessimista Pode Entender Da Seguinte Maneira Que Merda De Dor É Essa Achei Que Já Estava Acertando As Coisas Na Minha Vida Agora Tenho Mais Trabalho A Fazer Qual Fator Objetivo Por Trás Disso Você Está Sentindo Dor E Isso É Um Indicador Que Algo Não Está Correto Na Sua Vida Teu Cérebro Está Enviando Um Aviso Apenas Isso Dedução Simples Se Quando A Dor Passar Você Saberá Que Atingiu Um Objetivo Resolveu Algum Problema Que Estava Oculto Ou Simplesmente Aprendeu A Ver A Situação De Outra Maneira De Uma Forma Que Não Te Incomoda Mais Isso Tudo Te Deixa Mais Próxima De Seu Objetivo Que É De Ser Trouxa Certo A Contradição Do Suicídio Onde A Dor Se Relaciona Com Suicídio O Suicídio Aparece Quando A Dor É Intensa Demais Ela Chega De Uma Manera Tão Forte Que A Princípio Nossos Mecanismos De Defesa Interna Não Conseguem Reagir A Tempo Ficamos Apáticos Como Zumbis Dependendo Do Que Acontece O Trauma Ou Vergonha São Tão Grandes Que Nosso Céreo Tenta Enterrar A Lembrança Em Nosso Inconsciente Toda Auto Imagem Que Tínhamos Cai Por Terra Não Sabemos Mais Quem Somos Quem Queremos Ser E Temos Medo Da Maneira Com Que Outros Estão Nos Vendo Basicamente Vivemos Um Receptáculo De Dor Não Temos Mais Nenhuma Perspectiva A Melhor Definição De Como Saímos Disso Eu Acho Extremamente Difícil Porém Eu Consegui Sair Desse Estado Justamente Quando Estava No Pior Momento E Hoje Consigo Entender Que Foi A Melhor Coisa Que Já Me Aconteceu Meu Leitor Me Sinto Lisonjeado Meu Ouvinte Meu Inscrito Aqui Do Canal Me Sinto Lisonjeado Por Você Me Dar Um Pouco Do Seu Tempo É Impressionante Que A Minha Existência Insignificante De Alguma Forma Potencialize A Sua O Que Houve Comigo Exatamente O Que Provavelmente Está Acontecendo Ou Já Aconteceu Com Você Eu Consegui Entender O Que Se Passava Dentro De Mim O Que Era Aquela Dor De Onde Ela Vinha E O Motivo De Ela Ter Aparecido No Meu Caso Planejei Toda Minha Vida Amei Algumas Pessoas De Uma Maneira Achando Que Elas Estariam Lá Para Sempre Não Me Preparei Para A Morte Dessas Pessoas E Nem Para O Dia E Que Tudo Aquilo Que Me Fazia Feliz Foi Tirado De Mim E Foi Me Lembro De Como Me Senti Pequeno Ao Descobrir Que Eu Não Tinha Mais Controle Do Próximo Minuto Quanto Mais Os Próximos Anos Minha Felicidade Na Época Não Dependia Exclusivamente De Mim Eu Imaginei Uma Realidade Em Minha Cabeça Me Apeguei Por Mais Que Eu Soubesse Que Aquela Realidade Não Iria Acontecer Eu Não Me Preparei Para O Dia Em Que Ela Fosse Provada Falsa Quando Cheguei No Pior Momento Da Minha Vida Só restaram Duas Escolhas Eu Vou Parar De Existir Ou Deixo O Pensamento Lá Quais Seriam As Possíveis Consequências Então Houve Uma Luz Repetindo Pensei Um Pouco Nisso Deixei O Pensamento Lá Imaginei Quais Seriam As Possíveis Consequências Então Houve Uma Luz Eu Já Tinha Semente Da Mente Filosófica E Nesse Momento Ela Me Salvou Foi Um Pensamento Bem Simples O Que Será Que Está Acontecendo No Meu Corpo O Que É E De Onde Vem Esse Sentimento Que Eu Tenho Vou Pesquisar Foi Então Que Busquei Entender Quais Eram Os Processos Biológicos Que Estavam Acontecendo Comigo Não Poderia Ser Algo Mágico Ou Sobrenatural E Para Minha Surpresa Era Algo Mais Simples Do Que Eu Imaginava Eu Estava Com Um Monte De Hormônios E Neurotransmissores Sendo Produzidos No Meu Corpo E Isso Começou Quando Algo Que Iniciava Liberação De Certos Hormônios E Neurotransmissores De Bem Estar Tinha Sido Tirado De Mim Basicamente Minha Produção De Oxitocina Serotonina Endorfina E Dopamina Estavam Comprometidas E Eu Estava Sem Algo Que Me Fazia Sentir Bem A Resposta De Meu Corpo Em Relação A Isso Foi Justamente Me Dar Uma Grande Quantidade De Dor Ensinamento Importante A Quantidade De Dor Que Você Sente É Diretamente Proporcional A Quantidade De Bem Estar Que O Objeto Que Você Perdeu Te Causava Então Basicamente Todo O Processo Envolvendo A Dor E Suicídio Pode Ser Resumindo Da Seguinte Manera Você Tinha Algo Que Te Fazia Bem Em Sua Vida Ou Almejava Algo Nesse Sentido Ou Você Perdeu Ou Nunca Chegou A Obter Esse Algo O Resultado Disso Foi Seu Corpo Te Fazer Sentir Extremamente Mal O Fato De Você Estar Se Sentindo Mal Faz Você Querer Acabar Com Sua Existência Porém Quem se mata Não quer morrer Apenas Quer Que a Dor Pare Já Sabemos Que O que A dor É E o Motivo Dela Existir Então Basicamente A maneira De acabar Com a Dor É Entender Que ela É Apenas Um Aviso E Buscar O Substituto Para Aquilo Que Perdemos Antes Disso É Importante Entender Que Nosso Cérebro Se Adapta Tanto A Felicidade Quanto A Dor Parênteses É O processo Da Neuroplasticidade Cerebral Temos A Maravilhosa Capacidade De Transformá-los Em Tédio Então Caso Alguém Que você Ama Tenha Morrido Levou Um pé Na Bunda Foi Demitido Ou Descobriu Uma Doença Terrível Você Precisa Entender Que A Dor Que Isso Te Causou É A A Mensagem Olha Isso Te Fazia Bem Agora Você Perdeu Esse Sentimento É Para Que Você Busque Outra Coisa Para Suprir Esse Vácuo O Erro Que Muitos Cometem É Não Respeitar O Tempo De Luto Saem Desesperadamente Em Busca De Outro Emprego De Outro Amor De Uma Cura Milagrosa Para Sua Doença Encarar A Dor Com Serenidade Os Estoicos Eram Filósofos Que Nos Ensinam Muito Sobre Isso Aceitar As Tragédias Com Serenidade Epicteto Sêneca Marco Aurélio Podem Te Ajudar A Ter Uma Mente Que Encara As Dificuldades Sem Perder A Paz Por Ora Irei Te Ajudar Nesse Caminho Seja Lá Qual A dor Que Você Sente Você Irá Eliminá-la Ao Colocá-la Em Uma Dessas Duas Categorias Coisas Que Eu Controlo E Posso Mudar Coisas Que Eu Não Controlo E Não Posso Pode Até Certo Ponto Influenciar Algumas Coisas E Mudar Direta E Indiretamente Outras Isso É Algo Que Você Pode Controlar Depende Exclusivamente De Você E É Exatamente Onde Você Deve Focar No Momento Da Dor Se O Que Te Causa A dor For Fora Do Seu Controle A Morte De Alguém Ao Menos Que Você Seja Um Necromante Não Há Nada A Fatos E Mentiras A Seu Respeito Um Erro Grave Com Amigo Ou Trabalho Enfim Coisas Que Já Aconteceram E É Impossível Que Você As Mude Isso Só Vai Trazer Dor Diminuir Isso Só Vai Fazer A Dor Diminuir Quando Você Encarar Esses Fatos Com A Mente Filosófica A Maneira De Fazer Isso É 1 O Que Eu Fiz Para Que Isso Acontecesse Comigo 2 O Que Eu Posso Fazer Para Que Isso Não Se Repita 3 O Que Eu Aprendi Com As Consequências Dessa Experiência 4 Vale A Pena Passar Por Isso De Novo 5 Qual Nível De Controle Eu Tenho Disso Agora Entenda De Uma Vez Não Faz Sentido Sofrer Por Coisas Que Estão Fora De Seu Controle Toda Essa Dor Seja Talvez Toda Essa Dor Seja Resultado Da Vergonha Da Desaprovação Social Do Medo De Como As Pessoas Irão Te Ver A Por O 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 Viver Algo Tão Bom Como Aquilo Que Você Viveu Com Aquilo Que Perdeu Entendendo Isso Você Irá Começar A Se Adaptar E A Direcionar Seu Foco Para Outro Local Para Outro Lugar A Dor É Um Mecanismo Para Te Fazer Agir Talvez A Ação No Caso Talvez Ação No Caso Seja Justamente Entender Que Você Perdeu Algo E Que Agora Precisa De Energia E Motivação Para Buscar Algo Novo Dor E Tédio São Ferramentas Potencializadoras De Nossa Existência São Extremamente Importantes Para Nós Chegarmos Próximos De Uma Vida Onde Existir Seja Uma Experiência Agradável E Não Um Fardo E É Isso Que Estamos Buscando Certo Já Percebeu Que Em Alguns Momentos Em Que Você Sente Dor E Ao Mesmo Tempo Algo Que Te Faz Sentir Bem Logo Depois Quem Pratica Alguma Atividade Física Por Exaustão Física Logo Depois É Tomado Para Uma Sensação Maravilhosa De Relaxamento O Cérebro Começa A Produzir Hormônios Neurotransmissores De Recompensa Pois Cumpriu Um Objetivo Seja Um Trabalho Difícil Uma Corrida Longa Essa Pessoa Fez Tal Atividade Pois Tinha Um Objetivo Em Mente E Ao Cumprir Esse Objetivo Esse Pequeno Passo Chegou Mais Próximo Objetivo E Aí Recebeu A Recompensa E Se Se Você Entendesse Que Nem Sempre As Coisas Irão Acontecer Como Você Espera Que Às Vezes Mesmo Dando Seu Melhor Não Será O Suficiente E Que Na Pior Das Hipóteses Tudo Que Acontece Com Você Te Ensina Algo A Dor Irá Se Tornar Sua Melhor Amiga Ela Será Apenas Um Indicador A Partir De Agora Um Sinal De Que É Hora De Buscar Algo Novo Não Poderia Terminar Esse Capítulo Sem Antes Falar Sobre O Tédio A Dor E O Tédio São Os Polos Opostos De Nossa Vida Sempre Que Algo Não Está Certo Esses Dois Sentimentos Um Desses Dois Sentimentos É Ativado Para Que Você Entenda Onde A Felicidade Se Encontra Vou Deixar A Linha Da Vida Aqui Embaixo Dores Cruciante Felicidade Tédio Isso Aqui É Bem Do Schopenhauer A Dores Cruciante É A Maior Quantidade De Dor Possível Que Você Pode Chegar A Sentir Um Desconforto Extremo Que Te Faz Querer Parar De Existir O Tédio É O Outro Lado Do Desconforto Uma Situação De Incômodo E Insatisfação Você Fica Inquieto E Sente Que Precisa Fazer Algo A Felicidade É O Estágio De Prazer Entre Esses Dois Extremos Um Indicador De Que Você Está Potencializando A Sua Existência De Que A Melhor Coisa A Se Fazer É Manter Esse Estágio Esse É O Motivo Que Faz Com Que A Dor E Tédio Sejam Tão Importantes Quando Você Está Feliz Você Não Sente Vontade De Buscar Algo Diferente E sim De Manter O Estado De Felicidade Por Mais Tempo Possível A Felicidade De Certa Forma Te Deixa Estagnado Por Isso Que Aos Poucos Ela Se Torna Tédio Nosso Corpo Vai Nosso Corpo Se Acostuma Com A Felicidade Constante Aquilo Se Torna Normal Por Isso Tédio Aparece Para Buscarmos Algo Novo Algum Desafio Alguma Mudança Para Nos Tirar Da Zona De Conforto Nunca Mais Queira Morrer Por Sentir Dor Ou Tédio Entenda Que A A Hora De Buscar Algo Novo Em Sua Vida Se Mudar Cortar Relações Com Pessoas Tóxicas Se Desprender De Padrões Que Foram Impostos A Você Buscar Se Tornar Uma Versão Diferente Da Que Você É Basicamente Pense Em Como Seria Uma Versão Sua Que Você Mesmo Admiraria A Melhor Resposta Possível Seria Exatamente Como Sou Hoje Porém Com Tal Coisa Exatamente Como Sou Hoje Significa Que A Maior Parte Da Sua Existência Está De Acordo Com A Versão Que Você Deseja Ser Porém Com Tal Coisa Significa Que Existe Algo Que Você Almeja Um Motivador Algo Que Irá Te Fazer Agir E Dar Um Propósito A Você Isso É Excelente O Que Te Faz Querer Morrer Hoje Será Aquilo Que Você Irá Agradecer Por Ter Acontecido Em Sua Vida Algum Dia O Mecanismo Que Transforma Isso É Composto Por Duas Coisas Ação E Tempo Conclusão Não Faz O Menor Sentido Cometer Suicídio Significa Apenas Uma Decisão Permanente Para Um Problema Temporário Basicamente Querer Explodir Seu Carro Pois O Painel Acendeu Uma Luz Vermelha Indicando Um Problema O Que Faz Mais Sentido É Usar O Sentimento De Dor E Tédio Para Continuar Potencializando Nossa Existência A Vontade De Morrer Te Ensina A Apreciar A Vida O Lado Positivo De Sentir Vontade De Morrer É Entender Que Isso É A Pior Coisa Que Poderia Te Acontecer Se Você Chegou No Fundo Do Poço Você Já Está Pronto Para Tudo Nada Mais Te Assusta Afinal O Que Pode Ser Pior Do Que Estar Vivo Sem Vontade De Viver Quem Passou Por Isso E Decidiu Continuar Existindo Descobre Uma Leveza Na Vida Tudo Mais Se Torna Insignificante Pois Você Se Lembra De Que Independentemente Das Coisas Que Aconteceram A Sociedade Os Infortunios As Próximas Experiências Sendo Elas Boas Ou Ruins Nada Será Eterno A Partir Daí Você Aprende A Se Preparar E Se Fortalecer Para Lidar Com As Ruins Aproveitar As Boas Sem Se Apegar Vamos Terminar Esse Capítulo Com Uma Reflexão Pense Em Tudo Que Te Faz Sofrer No Pior Cenário Possível Imagine Que Isso Aconteceu Com Você A Partir Daí Pense Nas Possíveis Maneiras De Lidar Com Isso Quanto Tempo Terá Até Se Adaptar Por Que Essas Coisas Seriam Tão Ruins Como Você Pode Se Prevenir Disso Evitar Que Aconteçam Caso Sejam Coisas Fora Do Seu Controle Você Pode Planejar A Melhor Maneira De Lidar Com As Consequências Agora Pense Nas Melhores Coisas Que Poderiam Te Acontecer Como Você Pode Buscá-las Objetifique Quais Passos Concretos Podem Ser Feitos Para Transformá-las Em Realidade Juntar Um Pouco De Dinheiro Fazer Terapia Ficar Mais Atraente Inteligente Começar Um Novo Hábito Comece Fazendo Algo Nessa Direção Ainda Hoje A partir De Hoje Você Não Sofre Mais Você Sente Dor Você Nunca Será Feliz Você Se Sentirá Feliz Farei Uma Pequena Pausa Aqui Gente Para A gente Falar Depois Do Capítulo Sobre O Amor Preciso Pegar Uma Água Não Planejei Direito Ah Não Está Aqui Planejei Direito Sim Bom Gente Se Vocês Puderem Deixem Comentários No Vídeo Que Eu Vou Respondendo As Duvidas Bom Se Estiver Gostando Eu Faço Mais Um Capítulo Vamos Ver Aqui Bom Vamos Vamos lá Capítulo 4 Sobre O Amor O que é o amor Baby Don't Hurt Me No Amor Então pensando no que já vimos que existe uma verdade ontológica por trás das coisas Que independentemente da interpretação dos seres humanos e que existem as infinitas versões oriundas de interpretações diferentes de diferentes indivíduos Como conhecer o que realmente é esse fenômeno que tanto inspira, comove, move e destrói A solução desse problema está justamente na confusão entre a interpretação subjetiva e o fato objetivo Schopenhauer disse corretamente que o amor nada mais é que a mera vontade de fazer um bebê A princípio, essa definição pode soar um tanto vaga, porém longe de discordar dela, apenas irei melhorá-la A minha definição de amor é o desejo de potencializar ao máximo a existência de algo Aspecto biológico Biologicamente Schopenhauer Schopenhauer estava certo O amor nada mais é do que estímulos que sentimos para a nossa reprodução Esses estímulos são causados por certos hormônios em nosso corpo São eles que nos dão a sensação de bem-estar, euforia, relaxamento e impulso sexual Por mais que vários filósofos tenham escrito coisas belas sobre o amor Isso nada mais é do que uma maneira bonitinha de interpretar e romantizar um fenômeno biológico Quanto mais rápido você entender isso, mais fácil será para você lidar com o amor não correspondido Ah, é esse o motivo de você estar tão interessado nesse capítulo, certo? Não se desespere, trouxa Eu me proponho a fazer o seguinte A te guiar para uma jornada que irá te ajudar a nunca mais permanecer num estado de sofrimento Causado por um amor não correspondido O que te peço apenas é que leia tudo com atenção Separe sua interpretação pessoal do fato objetivo que irei te apresentar Mesmo que existam deuses que tenham nos criado com um propósito Esse propósito continua sendo no aspecto biológico a reprodução Crescer e multiplicai-vos Por isso que dói tanto quando você tem um amor não correspondido Seu corpo viu e interpretou aquela pessoa como sendo o parceiro ou parceira ideal Para que a espécie humana florescesse Ao não ser correspondido você falha miseravelmente em sua missão biológica Estou me referindo aqui ao amor no sentido sexual Que a princípio nasce da necessidade da reprodução No caso de relações homoafetivas Ao equilíbrio da espécie Sim, homoafetividade é algo extremamente comum na natureza A minha interpretação disso é que é uma maneira que a natureza encontrou Para evitar uma superpopulação de determinada espécie Caso existam deuses que tenham nos criado com um propósito É lógico acreditar que eles tenham colocado esse impulso nas espécies Como uma forma de equilibrar a quantidade de seres vivos em um mundo de escassez Minha definição de amor, diferentemente da de Schopenhauer Não se aplica somente a esse amor sexual E sim a tudo e todas as formas de interação existentes Do amor a um objeto, a uma atitude, a status, a arte, a música E em todas as formas de interação humana Quando amamos, nossa vontade é de que o objeto de nosso amor existe Em sua total plenitude Que essa existência seja potencializada ao máximo Pela maior quantidade de tempo possível Até mesmo além de nossa existência Às vezes nos sacrificamos Para que a existência desse algo seja potencializada Agora, qual a razão disso? O aspecto sexual até certo ponto É simples de entender Porém, o que nos faz amar amigos Ou o dinheiro Ou nossa reputação Ou um tipo de comida Cheiro, situação Será que tudo isso existe apenas para que nossa espécie se cresça E se multiplique? Nesse caso, seríamos apenas robôs biológicos Programados para existir ao máximo E perpetuar nossa existência como espécie Um tanto simplista essa conclusão? Talvez Mas se você for honesto intelectualmente Fatalmente irá chegar nela A verdade é Nós não escolhemos existir Possuímos um terrível impulso sexual dentro de nós Que é o que nos motiva a buscar os melhores recursos A sermos aceitos socialmente A querer dinheiro A sermos admirados Garantir que esse impulso sexual seja satisfeito E que tenhamos acesso aos melhores recursos escassos Durante nossa breve existência Sentimos dor e prazer como indicadores Do quão próximos estamos de cumprir nossa missão biológica Além disso Interagimos com objetos, pessoas, situações Que acabam sendo meios para que nossa missão biológica seja cumprida Esses objetos irão nos causar dor ou prazer E a sensação a interagir com eles É que irá ditar se iremos amá-los ou odiá-los Até aqui parece que continuamos presos Sem escapatória de sermos meros escravos Da necessidade de ceder aos impulsos sexuais Se não me engano, Nietzsche diz que não amamos as coisas Amamos o efeito que essas coisas causam em nós Isso está maravilhosamente correto Basta que esse efeito passe A vontade de potencializar a existência da coisa Que até então era tão amada Também passa As coisas que amamos em nossa vida São coisas que nos trazem uma sensação de bem-estar Por mais que amemos algo que nos faça sofrer Às vezes insistimos nisso Pois existem fatores externos que nos condicionam a isso Ou talvez apenas criamos a ilusão de que amamos essas coisas Quando na verdade amamos a aceitação social De proferir tal amor Ou simplesmente temos medo de admitir que a existência ou não dessa coisa É indiferente para nós O porquê amamos Por exemplo, ao ouvir Ame ao próximo como a ti mesmo Acho que esse é um dos maiores absurdos referentes ao tema amor Ora, como eu, mero escravo biológico Posso amar algo que não me causa nenhuma sensação boa É impossível obrigar alguém a genuinamente amar algo O que pode ser feito é tentar convencer essa pessoa De que o esforço de potencializar a existência desse algo É digno de nosso tempo Amar o próximo como a ti mesmo Na verdade você está apenas cumprindo uma ordem do Deus que você ama e quer agradar Então no caso você não ama o próximo Você ama esse Deus A versão romântica disso é afirmar que ao exercer o amor ao próximo Você na verdade exerce o amor ao seu Deus Eu diria que ao contrário Você se esforça para tolerar e potencializar a existência do próximo Porque o teu Deus te disse para fazê-lo A prova disso são pessoas que iniciam a agressão contra inocentes Em nome do amor ao suposto Deus que as ordena a tal Bem, parece que estamos próximos de resolver o problema sobre o amor Em breve te darei algumas conclusões que irão eliminar a confusão No final desse capítulo você irá ter uma direção da melhor maneira de lidar com o amor E onde depositá-lo Por que amamos? Ora, amamos porque sem o amor perdemos a vontade de existir Não me refiro apenas ao amor sexual Mas me refiro à sensação de ter sua existência potencializada Aliás, a maior prova de amor é regozijar-se apenas pelo fato de saber que algo existe Bonito, não? O fato de você existir potencializa a minha existência Maior declaração de amor não há Vamos agora juntar todo o conhecimento que elaboramos nesses primeiros capítulos Você é algo que existe e está ciente disso Você é capaz de amar algumas coisas e odiar outras Talvez a questão que vale a pena ser pensada é Por que eu amo as coisas que eu amo? Nesse aspecto já sabemos que o amor não está na coisa amada Mas no efeito que ela causa em nós Isso ainda nos leva para outra reflexão Por que isso, o objeto do amor em questão, me causa esse efeito? Confesso que essa questão não é tão óbvia Muitas são as razões que podem nos fazer sentir bem pela existência de algo A princípio, é o quanto essa coisa pode nos ajudar a cumprir nossa missão biológica Então, temos um impulso natural a amar o sexo Certos alimentos, dormir Estar com pessoas que nos passam a sensação de proteção Pessoas que nos fazem rir Pessoas que nos ajudam a crescer em status Financeiramente E nos ajudam a ascender socialmente No final das contas, amamos coisas que nos ajudam a obter os melhores recursos escassos Pirâmide de Maslow aí, gente Além disso, iremos amar coisas que nos ajudam a esquecer ou afastar de sensações ruins É aí que entram os vícios e o paradoxo do comportamento destrutivo Se a ideia de amar é potencializar a nossa existência Por que então amamos tantas coisas que nos fazem mal? Apego Medo de perder Interpretação errada da realidade Necessidade de aceitação social Por que alguém ama um vício? Aliás, é possível amar um vício? Sim, se amar é o desejo de potencializar a existência de algo Ao amar um vício, na verdade estamos amando a sensação de esquecer de uma dor específica Ou a sensação de prazer que aquele vício nos traz Portanto, o amor não é algo bom nem mal Ele é amoral Pode nos levar a uma existência potencializada e plena Ou a nossa destruição Ele pode nos aproximar da realidade ou nos prender numa ilusão que fatalmente irá acabar em dor e ranger de dentes Não é inteligente romantizar o amor Vê-lo como algo mágico, divino, sobrenatural Certamente nos aproxima do risco de nos enganar A maneira mais sensata de ver o amor é Como um impulso biológico assim como a necessidade de defecar, nos alimentar, dormir Simplesmente uma característica que possuímos para nos estimular a existir Qual é então a melhor maneira de amar? Submeter esse amor ao filtro da razão Analisar o objeto e a sensação que sentimos e buscar entender a sua origem Separar o que é algo momentâneo de algo que realmente queremos potencializar a nossa existência Tesão não é amor, é vontade de fazer sexo Fome não é amor, é vontade de comer Se você sente vontade de continuar comendo aquele alimento ou de fazer sexo com aquela pessoa Mesmo após ter saciado o tesão e a fome Bom, então provavelmente você ama a sensação que fazer sexo com essa pessoa ou comer aquele alimento específico lhe traz Sabendo disso, podemos entender o seguinte Amar uma pessoa não é algo exclusivo É apenas um impulso biológico que vem da sensação de prazer que aquela pessoa nos causa O maior erro nesse sentido é achar que aquela sensação é exclusiva daquela pessoa Isso é apego e não amor Você pode não ter exatamente as mesmas situações e sensações com pessoas diferentes Porém o impulso será o mesmo caso você se permita Não existe uma alma gêmea, alguém único, exclusivamente feito pra você Essa ideia tão megalomaníaca que beira o ridículo Pensar que o universo a um Deus preparou uma pessoa exclusivamente para você Que seu propósito, o propósito daquela pessoa é acabarem juntos Destino nesse sentido É apenas wishful thinking Aquele desejo de que você acredita De que o que você acredita corresponde à realidade Independente das circunstâncias A evidência disso que afirmo é simples A natureza não vê indivíduos Ela é coletivista, ela vê macho e fêmea, positivo ou negativo Ela é indiferente à sua existência e desejo de ser importante Dentro do aspecto biológico existem apenas machos e fêmeas com o impulso de se reproduzirem O que faz esse fato ser tão desconfortável é que somos indivíduos Temos a experiência em primeira pessoa Isso às vezes nos é torturante Pois ninguém além de nós é capaz de saber como é ser nossa Isso na filosofia é chamado de qualia A sensação de ser como é De ter experiências em primeira pessoa Amar com sabedoria Conclusões que podemos tirar disso tudo Bem, a princípio sabemos que nem sempre podemos escolher o que amamos Talvez quase nunca o façamos O que podemos fazer é simplesmente escolher Nos afastar de algo que nos faça sentir mal Ou nos aproximarmos de algo que nos faça sentir bem Ao fazer isso, novamente estamos apenas agindo como meros escravos biológicos Guiados pelos mecanismos de dor e prazer O grande filtro, no entanto, é a nossa razão Por mais que os impulsos sejam alheios à nossa vontade O agir não é Nossa ação é a manifestação de uma escolha que acontece em nossa mente Então, nesse sentido, a melhor maneira de lidar com o amor É escolher como iremos nos relacionar com aquilo que amamos É pensar além do impulso imediato É imaginar se aquela sensação de bem-estar vinda do objeto que acreditamos amar É algo que realmente irá potencializar a nossa existência Ou apenas nos distrair de algum medo e dor Ou apenas nos irá ajudar a obter a aprovação social Irei dedicar um capítulo apenas sobre o medo Por hora, irei focar na dor e aprovação social mencionado nos capítulos anteriores A dor, como já vimos, é apenas um mecanismo para nos direcionar a uma existência potencializada Então, tentar ignorá-la é um erro Um exemplo prático disso é quando alguém termina um relacionamento e imediatamente começa outro Ela o faz para dar um salto Como se fosse possível pular o luto do relacionamento prévio Isso a longo prazo irá causar um novo rompimento Só que dessa vez será um rompimento enfadonho, desgastante Finalizado com a famosa frase O problema não é você, sou eu Se você acha que ama algo simplesmente porque esse algo está te afastando da dor Ou de lidar com alguma questão mal resolvida de seu inconsciente Pare, isso é uma ilusão Em algum momento esse sentimento acobertado dentro de você irá manifestar alguns sintomas Você vai se pegar pensando Eu não entendo porque eu ajo assim Não queria ser dessa maneira Tenha o luto Enfrente seus demônios Talvez não seja possível exorcizá-los Mas é possível aprender a conviver com eles numa relação mutualística Amar algo simplesmente pela aprovação social É outra idiotice que faz com que sua vida se torne um filme chato Em que você assiste, mas não controla suas ações É como ver a si própria em terceira pessoa Tudo se torna uma obrigação desgastante A vontade de não sair mais da cama aparece A necessidade de usar a mesma máscara todos os dias Máscara que vai ficando cada vez mais pesada e desconfortável Antes de agradar aos outros, aprenda a agradar a si O nosso grande desafio é descobrir as coisas que valem a pena amar Coisas que se amarmos para o resto de nossas vidas Imaginando uma vida longa Não irão nos destruir Ao contrário Irão fazer com que nossa vida pareça uma música Que sentimos vontade de ouvir repetidamente Uma coleção de sorrisos Fracassos, superações e aprendizados Uma vida que faça com que outras pessoas se inspirem E sintam vontade de ser como nós Nesse sentido Devemos amar com toda a nossa força Essas coisas Afinal O amor é apenas a vontade de potencializar ao máximo A existência de algo Quais são essas coisas? Infelizmente não existe uma resposta pronta O máximo que posso fazer Caro leitor e ouvinte É dividir com você as coisas que descobri Que potencializam a minha existência Talvez ao experimentar alguma delas Você descubra algo que seja digno do seu amor São elas 1. Estar só e refletir sobre quem eu sou e quem quero ser 2. Estar com alguém que faça com que eu me sinta à vontade Mesmo estando em silêncio 3. Estar no meio da natureza e de animais 4. Fazer um trabalho que pareça um privilégio ser pago por isso Como escrever esse livro ou gravar esse vídeo? 5. Não ter vícios 5. Estar no controle de absolutamente tudo o que decido fazer Dentro do possível, obviamente 6. Estar com pessoas que não exijam que eu seja outra coisa além de mim Pessoas que me fazem sentir bem simplesmente por existir No mesmo tempo e espaço que elas 7. Ouvir, escrever e cantar músicas 8. Estudar filosofia, ver filmes, séries, ler livros que me inspirem e façam refletir sobre minha existência 9. Fazer sexo e desfrutar da presença da pessoa após o clímax 10. Fazer exercícios físicos e ver o resultado deles ao me olhar no espelho 11. Aprender e ensinar algo que potencialize minha existência 12. Ter um local para chamar de meu 11. Deixar parte de mim nesse local através do meu trabalho 13. Aprender algo novo e aumentar essa lista 13. O resultado disso é em algum momento do seu dia Você parar por um instante e pensar Se eu morrer agora, vai ter valido a pena Qual foi a última vez que você se sentiu assim, hein? Sobre o ódio Esse, acho que vai ser o último capítulo aqui Tá, gente? Depois eu continuo em outro vídeo Vou ver o que eu faço Deixa eu ver os comentários aqui Vamos lá, gente Precisa dar um 5 minutos aqui, né? Porque haja corda vocal, né, gente? Daqui a pouco fazer um hip hop aqui no negócio Bom, capítulo 5 sobre o ódio Da mesma maneira que o amor não é nem bom nem mal Assim também é o ódio Se minha definição de amor é o desejo de potencializar ao máximo A existência de algo A minha definição de ódio é O desejo de potencializar ao máximo A extinção de algo Esse capítulo será bem simples e objetivo Vou te ajudar a perder o medo de odiar algo Além disso, vou ajudar Além disso, ajudar a entender o motivo desse ódio existir E aprender a direcioná-lo ou eliminá-lo Para odiar, basta amar Simples assim Tudo aquilo que vai contra o que você ama É algo que você automaticamente irá odiar Talvez nem saiba ou perceba Mas o ódio está ligado à nossa capacidade de amar É quase que o impulso de proteger o objeto Que causa nosso amor Vamos supor que você ame animais Automaticamente você deseja que toda crueldade contra animais seja extinta Logo, você odeia a crueldade contra animais Simples assim Você ama um certo tipo de situação, por exemplo Amar ama estar no meio da natureza Automaticamente irá odiar a ausência disso Percebe como o ódio é mais simples do que parece? E sobre pessoas? Na verdade, odiamos certo comportamento dessas pessoas E o efeito que ele nos causa Dificilmente você irá amar ou odiar algo Apenas por ser o que é Como já vimos, o objeto está apenas O objeto é apenas o que causa a sensação Que na verdade amamos ou odiamos Uma atitude não é o indivíduo Uma coisa é uma coisa e outra coisa é bem Você já sabe Vamos fazer um exercício Escreva abaixo três coisas que você ama Vamos lá, você que está me ouvindo aí Vendo a live Escreve aí três coisas que você ama Qualquer coisa Escreve aí, três coisas que você ama Agora imagine algo que queira extinguir essas coisas que você ama Esse algo em sua concepção não deveria existir, certo? Logo, você deseja que esse algo seja extinto Você odeia esse algo que coloca em risco os objetos que causam seu amor Seu ódio é apenas um mecanismo de preservação das coisas que você ama Pessoas racistas, xenofóbicas, homofóbicas Odeiam determinadas pessoas De alguma maneira acham que essas pessoas representam algum risco a algo que elas amam Por exemplo, o xenofóbico Odeia a ideia que toda tradição, cultura, identidade de sua pátria seja absorvida, diluída e desapareça Por causa de pessoas de outras etnias Se misturarem com o povo que ele tanto sente orgulho O racista, por outro lado, odeia a diferença Ou talvez a ideia de não ser superior De ser tão igual quanto o outro que ele direciona seu ódio Ele quer, acima de tudo, ter seu lugar ao mundo Pertencer a um grupo Ele odeia a ideia de não ser especial Com isso sente a necessidade de tratar o outro Como um objeto e não como um indivíduo Que é ontologicamente como ele O homofóbico teme a ideia de alguém ser feliz sendo diferente dele Teme a degeneração da família e da sociedade Teme, às vezes, que alguém seja feliz tendo uma visão de mundo diferente da dele Teme a própria repressão, muitas vezes Que o desejo de ser feliz seja maior que sua necessidade de aprovação social Ele odeia a ideia de que alguém possa ser feliz De uma maneira diferente da que ele aprendeu como se fosse correta Esses são exemplos de um ódio burro Direcionado para algo que irá fazer o indivíduo gastar energia Com coisas que irão potencializar Que não irão potencializar sua existência Toda pessoa dentro de uma sociedade livre Deve ter o direito de amar, odiar e boicotar qualquer coisa Ninguém deve ser obrigado a amar ou a odiar Isso seria uma iniciação de agressão contra um indivíduo não agressor Além disso, não faz sentido odiar algo que não coloque em risco Algo que você ama E menos ainda, não faz sentido amar algo que não potencializa sua existência São gastos inúteis de energia Nesse sentido, um gay odeia o homofóbico com razão Uma vez que esse pode oferecer um risco à sua existência E à existência de alguém que ele ama Porém, um homofóbico não tem razão para odiar um gay apenas por ser gay Qual o motivo que alguém possa causar para outra pessoa Qual o risco que alguém possa causar para outra pessoa por ser gay O risco é exatamente o mesmo que possa ser causado por alguém que é heterossexual ou bissexual A maneira que alguém interage sexualmente com outros indivíduos Desde que haja consentimento e sejam indivíduos capazes de tomar as próprias decisões Só diz respeito a isso Você não sabe o quanto irá existir O tempo é muito curto para amar e odiar errado Capítulo 6, sobre o medo Sobre esse tema, novamente serei breve Mas já aviso que a reflexão desse capítulo é uma das coisas mais difíceis de conseguir fazer na prática Livrar-se de um medo Vamos, antes de tudo, entender a função do medo Preservar nossa existência Apenas isso Os sintomas de suor, cagar nas calças, batimentos acelerados São apenas reações causadas pela descarga de adrenalina Noradrenalina também, né? E cortisol Que tem a função de nos ajudar a fugir de um risco eminente Ou da interpretação de um risco eminente Só colocando os adicionais aqui Entendendo isso, fica mais fácil de analisarmos nossos medos De uma maneira racional e filosófica Devemos simplesmente aprender a identificar Se o que nos está causando medo de fato Coloca a nossa existência em risco Escreva aqui o que te causa medo Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem, tá? Seja lá o que for Talvez esse medo seja um trauma de infância Uma tentativa de evitar a todo custo Uma situação que te causou extremo desconforto No momento em que você interage com algo similar O gatilho aciona A sensação de medo Gatilho mental, no caso, né? Agora pense Qual a pior consequência possível Do objeto do qual você tem medo? Quais as chances dela realmente acontecer? Talvez você precise parar por um momento Sua leitura Ou esse vídeo Ir para a internet e fazer algumas pesquisas Por exemplo, se você tem medo de algo como demônios Fantasmas, palhaços Ou qualquer outra coisa que possa ser associada com filmes de terror Existe um risco pequeno E no disso, colocar sua vida em risco Cada um desses elementos Podem ser analisados de uma maneira racional Caso essas coisas existam Por qual motivo elas seriam um risco? Talvez você sinta medo dessas coisas Simplesmente porque as ouviu ou assistiu Porque as ouviu ou assistiu uma história Na qual elas foram mostradas como malignas Mas alguém contar uma história Não faz com que ela seja verdade Se você teme algo sobrenatural Existe uma chance De que você está sentindo medo De algo que não coloca sua existência em risco Caso seu medo seja algo concreto Como acidente de avião Insetos Animais peçonhentos Roubo Estupro Assassinato Doenças Ou alguma situação social específica Cabe uma análise detalhada Do quanto o risco Desse objeto do medo é real A partir daí Buscar ferramentas para evitá-los Por exemplo Seu medo é ser estuprado Pesquise os locais de risco de sua cidade Em quais horários eles costumam acontecer Qual o perfil dos agressores Quais as maneiras de se defender Sem ser considerado um criminoso No Brasil a vítima acaba muitas vezes Sendo responsabilizada Ou criminalizada Nesses casos Evite andar só Nesses locais Nesses horários e locais Busque apreender alguma defesa pessoal Arme-se dos recursos necessários E lute A todo custo Para que essas coisas que te causam medo Diminuam cada vez mais Cuidado com as pessoas Com quem você se relaciona Muitas vezes entender Que o objeto de nosso medo É real E combatê-lo de frente Ajuda a enxergá-lo Como algo a ser destruído Isso nos dá mais energia Ao invés de nos paralisar Sentimento de luta e fuga Que eu estou descrevendo aqui Tá gente Como se você começasse A preparar uma maneira De matar seu predador Ao invés de fugir dele Muitas vezes Sentimos medo De situações Que possam causar Certa rejeição social Como falar em público Conversar com alguém atraente Pedir um aumento Terminar um relacionamento Falar a verdade para alguém Esse medo É um simples mecanismo De defesa Que aparece Quando não queremos Aceitar o fato De que talvez A realidade Não seja como queremos O medo de falar em público Por exemplo É o medo de errar De não ser convincente Fazer uma preparação Sobre o assunto Em questão Entender que talvez Nosso público Discorde de nós Ou que considerem Nossa ideia ridícula É apenas aceitar Uma possibilidade Não faz sentido Ter medo de fracassar O fracasso É nosso melhor professor Uma vez que você se preparou Fez tudo o que pôde Não cabe a você Como os outros Irão interpretar Suas ações Isso é algo externo A você Você dá o seu melhor Faz o que ama E aprende com os erros Rejeição social Irá apenas significar Que não faz sentido Gastar o seu tempo ali Se no caso Seu medo É a rejeição De um público No qual você Oferece algum serviço Sua parte É estudar Esse público Afim de melhorar Afim de melhor Atender Suas necessidades Caso fracasse Obtenha um feedback Use-o para melhorar Medos Tolos Que muitas vezes Existemos Medo de amar Medo de ser rejeitado Medo de sofrer Medo de ser considerado feio Medo de não ser aprovado Pelos outros Medo de amar É medo Medo de amar E de sofrer É medo de existir Você já existe A não ser que se mate Irá continuar existindo Logo É um medo Totalmente Sem sentido A função do medo É justamente Preservar A nossa existência Medo de rejeição Outra besteira Ninguém é obrigado A te amar A gostar de você A te achar interessante Pessoas diferentes Irão te interpretar De maneira distinta Alguns vão te achar A coisa mais fantástica Que já existiu Outros algo ordinário Outros algo repulsivo Lide com isso Lembre-se De que talvez Exista De que talvez Você exista Em três diferentes versões A que você é Objetivamente A versão Que não depende Da interpretação De sujeitos A maneira com que você Interage com a matéria Ao existir A versão que você Tem de si mesmo E a maneira Com que outros Indivíduos Interpretam você Não tente controlar A maneira Como outros te veem Será extremamente Cansativo Existir Para agradar Os outros Outro grande problema É o medo da morte Que é uma certeza Que temos De que nossa existência Irá acabar Pelo menos Nesse mundo material Nesse estado Nessa configuração Medo da morte Na verdade É medo de existir Errado Você teme morrer Pois imagina Que não viveu tudo Que deveria ter vivido Que existiu errado A solução Siga as dicas Desse livro E aprenda A potencializar A sua existência Ao máximo O filtro que demonstra Que você está vivendo Corretamente É Se eu morrer Agora Terá valido a pena Por último Não tenha medo De sentir medo Use-o Analise-o Direcione-o Para que você Evite situações Que não potencializam A sua existência Há medos Os quais Se você confrontá-los E pedir ajuda A pessoas Que não o sentem Conseguirá superá-los Ao fazer isso Você se sentirá Mais forte Mais resiliente E sua autoestima Irá melhorar Se você sente Algum medo Significa que Você quer Continuar Existindo Deixa eu lembrar Aqui Fazer uma pequena Pausa Legal as interações Aqui nos comentários Gente Continue aí Por favor Vamos mais um capítulo Vai Agora Capítulo 7 Sobre a frustração Gente Eu já estou notando Que enquanto estou lendo Tem alguns errinhos De concordância Essa versão Que eu estou lendo Aqui É o primeiro manuscrito Que eu transformei Em PDF Saiu naquela versão Grandona Que não tem mais Então É diferente Dessa versão Aqui Que é a última Que eu já passei Umas correções Essa versão A diagramação Dela Por exemplo Tem outra quantidade De páginas Porque essa aqui Você vê que é Tipo uma revistona Foi a primeira Que eu lancei Só para ter uma versão Diferente Com as fotos Que é comemorativa Do lançamento Do livro Então Vamos lá Capítulo 7 Sobre a frustração Veremos aqui Outro poderoso Potencializador De nossa existência A habilidade De não se frustrar Sim É possível Viver sem se frustrar É extremamente Simples Porém exige Muito treino Mental E o controle De nossos impulsos Emocionais Parênteses Neuroplasticidade Cerebral De onde A frustração Surge O que é Esse sentimento Frustrar-se É de certa Maneira Levar um tapa Na cara Da realidade É ver sonhos Serem despedaçados É se decepcionar É receber Uma apunhalada De quem você Menos esperava É ver o fruto De seu trabalho Apodrecer E ser descartado Como lixo Em termos simples Frustrar-se É sentir-se Insatisfeito Com a realidade Agora que você Meu caro leitor Ou ouvinte Já entende Os conceitos De ontologia E epistemologia Fica bem mais fácil Para eu te levar Nessa viagem filosófica Na qual iremos entender Os conceitos Por trás Das palavras Que usamos A origem De sentimentos Que até então Eram considerados Naturalmente inevitáveis Nós já sabemos Que fatos Acontecem Que sujeitos Podem ou não Interpretar Esses fatos Essas interpretações Não necessariamente Condicionam A realidade Aí que está O problema Tudo que te frustra Só o faz Pois é diferente Da versão Que você interpretou Você imaginou Uma versão Da realidade E essa versão Existiu apenas Dentro da sua cabeça O primeiro passo Para nunca mais Se frustrar É imaginar Que tudo Pode acontecer De uma maneira Diferente Da qual você Imaginou Ou quis Talvez esse livro Te fruste Mas isso é um problema Exclusivamente Seu e não Meu Você criou Suas expectativas Ao começar Essa leitura Ou esse vídeo Talvez Tenha imaginado Que eu fosse Mais inteligente Do que realmente Sou Ou que obteria Respostas Sobre sua vida Que iriam Ser imediatas Eu não tenho Controle Sobre isso Quem define Se a frustração Irá acontecer Ou não É sempre O sujeito Em questão O interpretador Eu poderia Me frustrar Com esse livro Poderia imaginar Que seria Um best seller Queria ser aclamado Mudaria a vida Das pessoas E me deixaria rico Isso seria Uma estupidez Tremenda Da minha parte Pois a maneira Como indivíduos Irão interpretar Essa leitura Não depende de mim Eu posso Dar uma melhora Aproveitar A experiência E não me preocupar Com o futuro Viver o presente E é exatamente O que estou fazendo Toda frustração Vem de uma preocupação Excessiva Em relação ao futuro Um apego A versão Que queremos Que aconteça E medo Que essa versão Não se concretize Na realidade Já sabemos O que é um medo E que a realidade Existe independente De acreditarmos Nela Ou não O que pode Acontecer Ela ser a versão Ela não ser a versão Que gostaríamos Que fosse A partir de hoje Considere O seguinte Cenário Tudo de bom E proveitoso Que existe Na sua vida Pode ser Tirado De você Tudo que você Ama Irá morrer Ele definhar Muitas pessoas Te consideram Um ser humano Repulsivo Ridículo E digno De pena Já ficou irritado Ótimo Agora Você está pronto Se tudo isso Que eu disse For verdade Qual controle Qual controle Você tem Sobre essas coisas O que você pode Fazer Para mudar Essa realidade Essa é a reflexão Que você pode Fazer Com cada coisa Que te frustrar Descobrir o nível De controle Influência Que você tem Sobre ela Imagine o melhor E o pior Cenário possível Em todas as áreas Da sua vida Considere a melhor Maneira de interagir Caso essas duas Versões Aconteçam Provavelmente A realidade Não será Tão extrema Será um meio termo Entre esses dois cenários Porém Se não for Você estará preparado O que às vezes Te impede De imaginar O pior cenário Possível É o simples medo De atraí-lo E isso é uma tolice Um misticismo E infantilidade Que te deixam Numa zona de conforto Achando que o mundo É sempre belo E feliz E ele não é Outra maneira De não se frustrar É focar No presente E no aprendizado Toda experiência Que você viver Que você tiver Irá te ensinar algo Seja ela Prazerosa Ou não Se sua missão Biológica É continuar Existindo Se seu propósito For potencializado Sua existência Ao máximo Aprender Irá te ajudar Nesse sentido Então sinta-se grato Por continuar Existindo E aprendendo Melhor professor Que a dor e frustração Não há A ilusão Do merecimento Você se considera Merecedor de algo Trago notícias Você não é Temos a ilusão De que merecemos Coisas boas Merecemos Ter felicidade Queremos que o universo Deus E outras pessoas Que nos dêem algo Por sermos merecedores Isso é uma ilusão Existe causa E consequência Isso é a moral A maneira como Interpretamos Esses acontecimentos É que faz a diferença No quão frustrados Ou não seremos Quando paramos Pra pensar No quão pequenos Somos Em relação ao universo Fica fácil De entender Que se sentimos Dor ou prazer Só faz diferença Pra nós mesmos Para ilustrar Pense num cenário Pense num cenário Um aspecto micro É como se Você se preocupasse Se uma bactéria Está triste ou feliz Se uma formiga Se sente frustrada Ou não Se eu tiver errado E existir Um propósito superior Algo além Dessa nossa existência Material Que realmente Se preocupa E se importa Conosco Bom Aí nesse caso Você estaria preparado Parece algo Pois teria imaginado Essa versão Da realidade E saberia lidar Com ela De maneira Serena Esse é o meu Propósito Aqui Não te transformar Num pessimista Tampouco Num otimista Apenas Apenas E se esses Sujeitos Em termos Em termos simples A vontade Arbitrária Desses deuses Ou deus É o que seria Imposto Como bom Belo Correto Na natureza No sentido Ontológico Esses critérios Nunca serão objetivos Epistemologicamente Podemos conhecer O que certos indivíduos Ou seres vivos Consideram bom Belo Correto Talvez Essas últimas Linhas Estejam Te frustrando Especialmente Se você for Religioso Bem Novamente Irei te provocar Caro leitor Ou ouvinte Talvez Sua religião Seja uma ilusão Uma mentira Um conto De fadas Criadas Para tentar Explicar A realidade Talvez Não exista Nada Além desse Mundo material Talvez Outra religião Além da sua Seja Correta Talvez Nós sejamos Simples Brinquedos Nas mãos De deuses Sádicos Todos nós Queimaremos No inferno Talvez Todos nós Queimaremos No inferno Por toda A eternidade Talvez Nada disso Aconteça Frustrado Novamente Estou te dando A oportunidade De fazer Um exercício Prático Dos ensinamentos Que acabei De escrever Considere Qualquer uma Dessas alternativas Pense O quanto De controle Você tem Sobre elas Pense Como agir Caso Alguma Delas Seja Verdade Use Sua Racionalidade E se Desprenda Do apego Da versão Que você Quer Que seja A real O primeiro Passo Na busca Pela verdade É a honestidade Intelectual Assim Talvez Você esteja Errado A verdade É a moral Ela é apenas O fato Objetivo Quando alguém Mostra Que você está Errado Você aprende Isso por si só Deveria ser motivo De gratidão E não frustração Se tudo Que eu escrevi Aqui For provado Errado Eu terei Aprendido E chegado Mais próximo Da verdade Estarei grato Por tal coisa Frustrar-se Por estar Errado É rejeitar O aprendizado Coisa Mais burra Não há Quando O melhor Acontece Existe Um outro Lado Da frustração Quando Finalmente Conseguimos O que Queríamos O momento Que a melhor Coisa Imaginável Acontece Logo após Entramos Num paradoxo Pois Nos sentimos Insatisfeitos Então pensando Não é A melhor Coisa Imaginável Pois Me sinto Mal Essa Confusão É simples De ser resolvida Nada É a melhor Coisa Imaginável Eternamente Nós estamos Mudando Constantemente Nossas células Se renovam Diariamente Você não é A mesma pessoa Que foi Poucos segundos Atrás Cada Experiência Que temos Cada nova Memória Nos molda De alguma Forma O que Era a melhor Coisa Possível Ontem Não é a melhor Coisa Possível Hoje Isso é um Outro Mecanismo De potencializador De nossa Existência O tédio A maneira De lidar Com isso É o seguinte Ao atingir Um objetivo Entenda Que seu cérebro Irá Entrar No aspecto De recompensa É a produção De dopamina E com o tempo Essa recompensa Irá parar Isso Isso te causará Sensação De tédio Essa sensação Existe Para que você Continue Buscando Coisas E se movimentando A felicidade Nos leva A um estado De repouso A busca E busca Manter Aquela sensação E não A de mudança Em termos Simples A felicidade Nos acomoda Portanto Para evitar Frustrar-se Com coisas Boas O método É sempre Ter um próximo Objetivo Além do que Está buscando Atingir De preferência A curto Médio E longo Prazo Ao atingir O melhor Cenário Possível Desfrute De sua Conquista Aproveite O quanto Durar E já Se prepare Para o próximo Desafio Como um atleta Que se tornou Campeão E o próximo Desafio Muito mais Difícil Será manter-se No topo Isso requer Esforço Contínuo Pequenas Ações Diárias Mudança De mentalidade E novamente Metas A curto Médio E a longo Prazo A felicidade Nunca será Constante Se assim Fosse Nós não A reconheceríamos Ela seria O normal O tédio Só podemos Apreciar As coisas Que consideramos Boas Ao compará-las Com as que Consideramos Más Esse é o princípio Do contraste Apreciamos O doce Pois conhecemos O amargo Casamentos Entram em monotonia Pessoas Desanimam Em suas vidas Profissionais Começam Inúmeros projetos E não terminam Tudo devido A esse erro Tão comum Achar que Após atingir Um determinado Objetivo A felicidade Será plena E constante Jamais A dor E tédio Irão te acompanhar Enquanto Você existir Aliás Elas são Seus melhores Aliados Para que Essa existência Seja potencializada Para que você Chegue no estado Pleno de Se eu morrer Agora Terá Valido A pena Qual foi a última vez Que você se sentiu Assim? Mais uma pausa Aqui gente Bom Sim A live Vai ficar salva Tá gente Olha Estou fazendo isso Como um prêmio Para vocês Que me ajudaram A chegar aos 10 mil Inscritos Então Esse Audiobook Barra live É a minha recompensa Para vocês Tá bom gente? Vamos lá Ó Sobre Relacionamento Capítulo 8 Sobre relacionamentos A necessidade De se relacionar Com os outros Muitos de nossos Anseios Vem da nossa Necessidade De suprir Nossa missão Biológica O impulso Se A reprodução É fortíssimo E nossa necessidade Em viver em grupo Também Como já visto No capítulo Sobre viver em sociedade Nós buscamos Nos relacionar Com os outros Indivíduos Com o intuito De perpetuar Nossa permanência Como indivíduo Ou espécie Muito do vazio Existencial Que aflige Tantas pessoas Vem exatamente Ao falhar Nesse processo Quando alguém Nos rejeita Na verdade Esse alguém Está indiretamente Nos passando A mensagem De que não Somos bons O suficientes Para continuarmos Existindo Afinal O impulso Sexual E a atração Nada mais São do que Indicadores Biológicos De que é uma Boa ideia Misturar nossos genes Com os do parceiro Impotental E consequentemente Gerar o melhor Ser humano Possível Dessa combinação Longe de mim Defender que sexo Seja feito Apenas para Reprodução Perceba que não Estou emitindo Nenhum juízo De valor Minhas especulações E dedução Minhas especulações E deduções Aqui são apenas Descritivas E não normativas A ideia É identificarmos Quais motivos Nos fazem Sentir Tão atraídos Por determinado Tipo de pessoas Porque é tão difícil Superar um coração Partido Terminar um relacionamento Ou lidar com a rejeição Para isso Precisamos iniciar Nossa análise No motivo Que faz Buscar um parceiro Em primeiro lugar Um impulso biológico Esse é o motivo Pelo qual Tantas pessoas Consideram a família Sagrada Ela é o primeiro Arranjo social existente A primeira Tentação A nossa existência Como espécie É por isso Que Tantas pessoas Sentem repulsa Por relações Homoafetivas Elas enxergam Essas relações Como um risco A espécie humana Como se fosse possível Que toda a humanidade Se tornasse homossexual E com isso Fôssemos extintos Ainda que fosse verdade Qual seria o problema? Porque tanta preocupação Em continuar existindo Aliás Pior que tudo isso Porque tanta preocupação Na continuação Na continuação Da existência Após nosso tempo Terminar Novamente De certa maneira A natureza Nos programou Para lutar Com todas as forças Para que fiquemos aqui Essa é uma característica Que todas as formas De vida possuem Buscar a reprodução E permanência Daí Vem o conceito De nossa sociedade Que existe uma maneira Correta De nos relacionarmos Que qualquer coisa Que fuja desse padrão Estabelecido Por construção social Contexto histórico Religião E cultura Deva ser repudiada É um simples Mecanismo De sobrevivência Quem age assim Falha em entender Que nenhum indivíduo Possui nenhum dever Para qualquer outro De sua espécie Simplesmente Por serem Da mesma espécie Além disso Nenhum ser vivo Possui nenhum dever Com nenhum outro ser vivo Nem consigo mesmo Isso no aspecto ontológico Epistemologicamente É possível Conhecer Deveres morais E éticos Que são criados A partir de nossa Convivência Em sociedade Como se relacionar Com sabedoria Então Caso você acredite Que exista Uma maneira correta De se relacionar No sentido coletivo Você está enganado No máximo Podemos assumir Que existe Uma necessidade Biológica De reprodução Necessidade Essa Que pode ser Equilibrada Com a existência De relacionamentos Homo afetivos Homo afetivos Fato que é tão comum Na natureza Então A princípio O critério Que você Logicamente Deve adotar Ao buscar Se relacionar Com alguém É o quanto Isso irá potencializar Sua existência Lembre-se Lembre-se De que Prazer Momentâneo Não necessariamente Signifique Que sua existência Seja potencializada A longo prazo Às vezes As consequências De um prazer Momentâneo Podem ser Permanentes Um filho Por exemplo Isso vale Para amizades Namoros Casamentos Sexo Casual Sociedade Nos negócios Todo tipo De relacionamento Lembre-se De que Você possui Uma versão De mundo Única Por mais Que exista Um aspecto Coletivista Em nossa sociedade Apenas Você Vê o mundo Como você Cada indivíduo É um universo Próprio Interno Interpretando O universo Externo Ao nos relacionarmos Com o outro Criamos uma espécie De multiverso Às vezes Essa relação É harmoniosa Produtiva Potencializa Ambos Os universos Às vezes É caótica Conflituosa E pode causar A extinção De ambos Lembre-se Do filtro Da razão Interpretando Os mecanismos De dor E prazer Pense O quanto Essa relação Irá custar O quanto Irá ser Benéfica Para você Toda relação É uma troca Por mais Que existam Pessoas Ingênuas Que defendam Que existam Altruísmo Genuíno Isso não Passa De uma ilusão Toda Relação Humana É feita Por um indivíduo Que estabelece Meios Para atingir Um fim Esse fim Que tal Indivíduo Escolheu O fez Para tentar Transformar Sua realidade Numa realidade Mais satisfatória Mesmo que Alguém escolha Se sacrificar Por outro Esse indivíduo Escolhe Pois julga Essa ação Como o correto A ser feito Existem dois tipos De egoístas Os que assumem Que o são E os que não Assumem A partir daí Rejeite Todo relacionamento Que te causará dor No sentido contínuo Não seja imaturo De imaginar Que relacionamentos São apenas Flores E arco-íris Existem Sacrifícios Lutas Concessões Que precisam Ser feitos Para manter Esse relacionamento Não apenas No âmbito amoroso Mas no sentido De manter Uma amizade Uma parceria De negócios Relacionar-se Com outros Indivíduos É iniciar A fusão De dois Universos Distintos Se você Se relaciona Com alguém Apenas Pela necessidade De sexo Pare Aprenda A estar No controle De seus Impulsos Sexuais Mas teremos Um capítulo Apenas Sobre isso Se você Se relaciona Com alguém Apenas Por status Pare Isso será Uma frustração Contínua Você passará A existir Apenas Por causa Da aprovação Alheia Se você Se relaciona Com alguém Apenas Pelo medo De estar Sozinho Pare Antes disso Aprenda A desfrutar Da própria Companhia Transforme Sua solidão Em solitude O medo De estar Só Na oportunidade De Na oportunidade De Adquirir Autoconhecimento Quem merece Nosso tempo Com quem Deveríamos Nos relacionar Então O filtro Mais simples É Pessoas Que potencializam Nossa existência Algumas Características Dessas pessoas São Um Você se sente Renovado Após passar Algum tempo Com elas Você não Precisa Fingir Que é outra Pessoa Na presença Delas Três Você sempre Aprende algo Novo Com elas Quatro Você sabe Que pode Contar com elas Em momentos De dificuldades Cinco Elas falam A verdade Independente Se irá Te machucar Ou não Seis Elas tratam Sua companhia Como um privilégio E não Com uma Obrigação Ou fardo Sete Elas não Te cobram Atenção Mesmo após Meses sem Contatos A relação Continua Sólida Oito Elas te fazem Sentir Saudade Nove Você se sente Privilegiado Por tê-las Em sua vida Dez Elas torcem Pelo seu sucesso E te ajudam Sem você Pedir Onze Você sente Uma profunda Tristeza Quando imagina A chance Delas morrerem Antes de você Doze Mesmo discordando Discutindo Brigando Vocês conseguem Ser maduros E entendem Que faz parte De uma relação Saudável Ter interpretações Diferentes Da realidade Treze Elas são Escassas Ironicamente Para ter Uma relação Saudável Com outro Indivíduo Primeiro Você precisa Aprender A ter Uma relação Saudável Consigo Mesmo Você não Precisa De outras Pessoas Para sentir-se Completo Estar Com outras Pessoas Pode te Fazer Sentir Melhor Mas isso Não Significa Que sua Existência Dependa Delas Você sabe Que nada Dura Para sempre Inclusive Todas as Relações Entre humanos Estafadada A acabar Seja Seja Pela Morte Por Uma Briga Ou Pelo Tédio Aproveite O tempo Que tiver Com as Pessoas Que entram Na sua Vida Com isso Em mente Você aprenderá A usar O filtro Essencial Para uma Vida Potencializada Cortar As Pessoas Tóxicas E Potencializar A existência Das Pessoas Que fazem O Mesmo Com Você Pessoas Água Existem Pessoas Que são Como Água Elas Estão Sempre Presentes Em Nossa Vida São Constantes Em Um Certo Nível São Essenciais Para Nosso Bem Estar Contidiano Com Isso Acabamos Tratando Elas De Maneira Trivial Como Se Fossem Sempre Estar Lá Não Paramos E Consideramos A Possibilidade Delas Morrerem Assim É a Água Poucas Vezes Paramos Num Dia Corrido E Nos Sentimos Gratos Por Termos Água Em Nossas Vidas Mas Basta Poucas Horas Sem Esse Recurso E Que Ficamos Desesperados Não Tomamos Banho Não Damos Descarga Não Fazemos Comida Não Lavamos Roupa A Vida Vira Um Caos O Mesmo Ocorre Quando Uma Dessas Pessoas Tão Importantes Morre Não Tate As Pessoas Como Água Pelo menos Não Nesse Sentido Caso Você Tenha Uma Mentalidade Grata Por Ter Esse Recurso Constante Em Nosso Cansaço Cansaço Obrigações Diárias Nos Fazem Esquecer Que Pessoas Morrem Caso Isso Aconteça De Maneira Repentina O Arrependimento Por Não Ter Passado O Arrependimento Por Não Ter Dado Devido Valor Virá E Isso Irá Te Destruir E Corroir Por Dentro Lembre-se De Que O Passado E Futuro Não Existem São Apenas Memórias Ou Ideias Em Suamente O Que Existe Ao Presente Porém Ele Existe Como Um Rio Que Nunca Para A Mesma Água Que Passou Jamais Passa Novamente Por Isso Não Desperdice A Chance De Potencializar A Existência De Alguém Que Você Ama É Possível Fazer Isso Com Gestos Simples E Te Fará Sentir Bem Como Um Super Poder E Alguns Gestos Que Você Pode Fazer São Elogie Sempre Que A Pessoa Fizer Algo Que Você Reconheça Excelente Abrace Beijo Demonstre Afeto A Essas Pessoas Sempre Respeitando O Espaço Pessoal Delas Esporadicamente Diga Elas O Fato De Você Existir Me Faz Feliz Ouça O Que Elas Dizem Poucas Pessoas Sabem O Poder Que É Ter Alguém Para Nos Ouvir Não Dê Opinião Sem Que Elas Te Peçam Algumas Vezes A Pessoa Está Se Esforçando Muito Uma Opinião Rasa Infundada Pode Criar Certa Antipatia E Desanimar Alguém Que Está Prestes A Conseguir Uma Vitória Na Vida Não Minta Para Essas Pessoas Não Faça Elogios Vazios Só Faça Elogios Reais Genuíno Genuínos E Quando Forem Pertinentes Quando Puder Dedique Um Pouco Do Seu Tempo Para Essas Pessoas É A Coisa Mais Preciosa Que Você Tem Um Filtro Para Saber Se Está Se Relacionando Bem É Se Essa Pessoa Morrer Agora Eu Fui Melhor Que Pude A Minha Existência Potencializou A Dela Não Se Esqueça Nós Não Sabemos Quando Iremos Morrer Não Temos Controle De Quando As Pessoas Que Amamos Irão Morrer Entender Isso É Evitar Frustração Agora Feche Esse Livro Pausa Essa Live Se Tiver Alguém Que Você Ama Próximo A Você Vai Lá E Demonstre Escolha Alguns Desses Passos Assino E Aplique Os Na Prática Prepare Se Para Contemplar Um Semblante Genuíno De Desconforto E Felicidade As Pessoas Ficam Indefesas Quando Alguém Demonstra Que A Existência Delas Tem Efeito Positivo É Como Um Super Poder Use E Abuse Se Você Entender E Aplicar Esse Capítulo Em Sua Vida Então A Minha Existência Já Terá Feito Uma Mudança Significativa Na Sua E De Muitas Pessoas Muito Obrigado Por Ter Estado Com Comigo Até Aqui Caro Leitor E O O Fato De Você Existir Potencializa A Minha Existência Gente Eu Preciso Tomar Água E Bom Eu Estou Pensando Aqui Se Eu Vou Até O Capítulo Nove Tá Gente A Chegou Praticamente Na Metade Do Livro Mais Um pouquinho E A Gente Tá Na Metade Do Livro Tá Muito Difícil Muito Carregado A Leitura Gente É A Primeira Vez Que Eu Tô Fazendo Algo Do Tipo Tá Então Tá Sendo Estranho E Estranhamente Recompensador Pra mim Também Deixa eu Dar uma olhada Nos comentários Aqui É uma Maravilha Bom Ó Eu vou parar Aqui Se essa live Bater aí As mil Visualizações Eu faço A parte Dois Segunda Parte Completando Todo o livro Capítulo Nove Ele não é Tão denso Mas Tá Aqui ó Sobre Moral E ética Ele já é Mais dentro Tem muita Coisa Aqui Depois No capítulo Onze A gente vai Sobre Política E arranjo Social Depois No capítulo Doze A gente vai Falar Sobre Religião Espiritualidade Depois Capítulo Treze A gente Vai Falar Sobre Ser Gentil Capítulo Quatorze A gente vai Falar Sobre Sexo E Masturbação E O último Capítulo Que foi Um Grande Incentivo Para escrever Esse livro Vai ser O capítulo Que é Sobre O coração Partido Então Eu vou Pausar Essa live Esse vídeo Aqui Não sei Se eu faço Uma playlist Do audiobook Do manual Do trouxa Vou ver O que eu faço Aí Tá Batendo Mil Visualizações Me comprometo Aqui De fazer A parte Dois Gente Tô Cansado Por isso Que eu Vou Parar Não é Gracinha Só Para conseguir View De vocês Então Espero Que vocês Tenham Gostado Como vocês Podem ver Eu tô Gravando Aqui Da escola Da Times Então Trabalhei Hoje E agora Fiz Essa pausa Vou dar Uma olhada Bom Salve Teste John Salve Tecnopoison Mundo Rico Caster Borba Daniel Albuquerque Muito obrigado Pela presença Gente Salve Ateu Até a Morte Christopher Russell Muito obrigado Gustavo Oliveira Liefar Keystone Paulo Ponte Luiz Fala Luiz Obrigadão Pela presença Também Cara Gente Eu vou Ficando Por aqui Essa live Batendo As mil Visualizações Já deu 2 horas E meia Quase E a gente Chegou Na metade Do livro Lógico Eu fiz Algumas Pausas A gente Continua Então Numa próxima Oportunidade Não sei Quando Vai dependendo Das views Aqui Não sei Se o Youtube Vai Me ajudar Eu Se vai Boicotar Ele esconde Alguns vídeos Meus Então se você Puder Já marreta O like Para chegar Mais pessoas Tá bom Um beijo Do trouxa Quem quiser O livro Físico Eu estou dando Conteúdo de graça Para vocês Pelo seguinte Gente Eu quero espalhar Essas ideias Então eu não ganho Não vivo De venda de livro Isso é uma das coisas Que eu fiz E que eu disponibilizo Na internet Se você quiser Esse livro físico E quiser me apoiar Clica no banner Vai ter o link Para você conseguir Esse livro Eu vendo Eu vendo o ebook Também Pela Amazon E pelo Vaquinha Eu consigo Te passar O O meu livro Se você Fizer um Pix Usando o E-mail Canal do Trouxa 13 Pix De 25 Reais Eu também Te mando Em PDF Muito obrigado E Beijo Do Trouxa Tchau 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 Tchau